É você novamente? Diga ao Ryze para tomar... E o que é isso? Você trouxe as ervas? Ah, muito bom. Chega de procurar comida no lixo. Bem, eu ainda não entendi o que você quer. Mas aqui está a sua recompensa. Acho que você mereceu. Mereceu demais agora. Mil reais de missão. Tem uma missão ou lixo? Mil missão. Tem uma ervas venenosas. Você não fez essa? Tem uma erva venenosa. Tem uma erva venenosa. Tem uma erva venenosas. Tem uma erva venenosas. Tem uma erva venenosas. Aida e Jamil. Eles passaram por debaixo da cerca para ir atrás da mãe. Yasmina voltou ontem. Mas Aida e Jamil ainda estão lá fora. Por favor, você tem como encontrar minha irmã e meu sobrinho e trazê-los de volta? Eu farei o possível. Onde está a garota? Na minha casa. Ela está se escondendo do Harun. Ela acha que ele também vai expulsá-la de lá. Acho que vou trocar uma ideia com o Harun. E vamos lá. Arrombar. Ih, você já apertou. Vai lá. Você está bem ladrinho, bem arrombadeira. Vai. Já posso. Aperta o ar. O negócio é ali para pegar a mãe. Vai de fora. Ele não está aqui. É melhor você ir atrás dele. É melhor ir atrás dele. Olha lá no mapa. Olha. 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 Onde é que eu acho o Harun? É. Provavelmente debaixo da ponte. É onde os vagabundos ficam. Comendo cabeças de bichos, eu acho. Olha uma coisa. Será que ele está dizendo o que a gente está falando. Está candidato. É. Olha aí. Eu quero te preocupar com a gente. bem, eu não sei que é lado da área calma tem um filhaporte eu acho e não, tá aqui mesmo vai ver né, vai melhor pra subir aqui tá em cima, tá certinho tá certinho a cabeça dele Arun não tá vendo que tô culpado porque você forçou a Aida a deixar a vila Aida? ela tá infectada todos os infectados tem que deixar a vila é uma ordem do Gurson algumas pessoas não querem tomar decisões difíceis por aqui bom, eu tomei se Aida não quisesse ser expulsa ela não teria se deixado morder azar paciência e as crianças o que tem elas? não tem antizina por aqui eu fiz um favor pra elas pra não terem que assistir a gente acabando com a mãe dela quando se transformar num maldito zumbi acho que eu não gosto muito de você ei eu não quero confusão você parece um cara legal tenha um bom dia, ok? e agora? e agora? e agora? e agora vai se fuder e agora vai se fuder e a consciência tá limpa diz a coisa certa aqui ó tinha um caixeta que eu abri não é muito alto subiu não é muito alto subiu subiu não é muito alto falei com o Harun não tem que bater nele? missão eu acordo com o Harun onde está minha mãe? falei com o Harun agora tá marcando lá no mapa vamos lá tem que ter pecado e aí o ar você meca decona e aí oonde você está indo Jesus amado? e aí vai amor da porta aí E as mina? Eu quero ajudar sua mãe, pode falar comigo? Sua mãe tá em perigo, eu tenho que encontrá-la Ela foi mordida e foi embora Aaron diz que não dá pra ficar aqui se você foi mordido Eu vou levar ela pra um lugar com remédios, não vão expulsar ela de lá Pode me contar o que aconteceu com você e seu irmão? Eu e o Jamil atravessamos por debaixo da cerca pra encontrar a mamãe Levou um tempinho, mas achamos ela nas casas atrás do túnel Mas tinha um mordedor lá Ele me mordeu e a mamãe acertou ele na cabeça Ele te mordeu? Só um pouco, eu tentei escapar O que sua mãe fez? Ela colocou a gente numa casa e foi procurar os remédios Quando ela voltou, disse pro Jamil esperar lá e me levou até um homem Ele te deu o remédio? Sim, ele disse que a gente ia precisar demais Mas que eu e a mamãe podíamos ficar no porão como os brinquedos dele Não sei o que ele quis dizer, mas a mamãe se assustou e acertou ele E me disse pra correr, aí eu corri Tudo bem, Yasmina, eu vou encontrar ela Onde esse homem está? Não tenho certeza É uma casa com martelos e machados E o seu irmão? O Jamil está escondido na casa com flores vermelhas Você é uma garota corajosa, mas preciso que fique aqui mais um pouco E fique longe do Harum até eu voltar, tá bom? Você vai mesmo encontrar a mamãe e o meu irmão? Pode apostar que sim Obrigada, senhor Bom, tá aqui ó, tá de noite, melhor dar de dormir né Perdida de novo hein, ó, já tomou? Olha lá, olha onde é que ela está, nada a ver Eu tenho que ir nesse ponto de balão Não, eu tenho que dormir Não, pera, vem cá Da porta Fim, 20 carros, 680 pontos Ainda vai perder isso em virtude de experiência Se não é de dormir Quanto é isso? 600, 580 Quantas horas? Deixa eu ver, o senhor começa a escolher as horas Lanterna, curaça, equipamento, arma Eu não sei o que ele está escolher agora Quem olha é no braço dele, só que ele só mostra o ponto sem arma Não, eu sei o que ele já está escolher Tem que subir ali fora do aviado agora, o bagulho Eu dei meu relógio e aí e lá e aí o sonho e aí e aí o braço dele ela Ah não, já vai ficar de manhã, dá pra tentar ir, é aí? Vamos lá, vem caminho. Vem amor, tá parado, amor. Não dá não, tá chegando no mundo. Amor do céu! Ai, eu tô te olhando. O que houve? Alguém se cansou do 18º andar. A gente tá fazendo o que pode pra qualquer situação, mas... Não dá pra amenizar isso, Brain. A gente precisa da tizina agora. O Rhys me prometeu duas caixas, Brecken. Duas caixas. Tô fazendo essa meta do mais rápido que o Cássio. Meu Deus, faça pressa, por favor. Bom dia, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu cheguei na área. Morreu. Ah, não. Eu vou cair. Lá segura. Eu nunca vou voltar e ir lá no 15ºC. Se você der a volta... Encontre... Como é que eu vou encontrar lá? Meu cara, isso é grande. Eu tô na missão. Olha lá onde é que você tá, velho. Olha aí. Até hoje você não aprendeu a olhar o mapa, amor? Eu tô na missão. Meu Deus, onde você tá logo? Ah, você tá indo pro lado ao contrário. Você quer que fique perto? Eu tô indo pro lado ao contrário. 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 E aí E aí Não, não. Não, não. Não, não. Conseguiu achar, hein, manzão? Ah, veio! Tchau, tchau, tchau. Eu coloquei um pouco de merda aqui. Tem que esperar você, segura bem. Ela levou ela até um homem que encontrou remédios que caem do céu. Ela disse que o nome dele era Salim. Sabe onde o Salim mora? Na loja de ferramentas. Escuta, Jamil, eu vou encontrar sua mãe e voltamos pra buscar você. Então fica aqui, tá bom? Ok, mas volte logo. A gente vai, não se preocupe. Mas que a voz chorando era ver, não era? Não, 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 não. Parecia... A menina chorando. Ela parou? Ah, é bom de noite. Falou até de noite. Bora. O que virou a nossa casa? Acho que é bom. É bom criar a casa do Salim. Nossa, por aí sim, mamãe. Subindo, isso é bom. Vale, ó. Tem um carro aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu arrumava, porque é que é difícil. Nossa, tá longe. Vamos lá. Passa por aí sim, aqui ó. Que situação. Que moda que eu estou levando aqui? Que moda! Que moda que eu arranjo aqui? Que moda que eu estou levando, você está gravando aqui ó. Que bom. Vamos embora. Tinha que ter como viajar. Eu subindo ele caiu, você viu? Ah, tá meio derrota. Não, não. Não, não. Não, não. Não quero que tenha esse cano, é melhor. Não, não. Tá indo pelo ar do contrário. De tudo, de tudo. Olha o que você veio. Aqui tá, você acabou de entrar nisso aí. Aqui tá, você acabou de entrar nisso aí. Mas eu não entrei, porque você tá ali mesmo. Não, nem entrei nisso lá não. O caminho é lá. Não, é. Não, é. Encontre sal. E o que é isso? Espera aí, deu um trem marado aqui. Não, não tem a reiência. Ah, é aqui mesmo. Já chegou, não demorou não. Eu apertei A. Ali já mostrou. Tem que esperar o céu. Não, não tá dando, tá bom. Vamos ter um festão então. Que tal mais alguns convidados? Ele ligou o alarme. Vai zunar zumbi. O que o que fazer agora? Meninos e espectáculos. Vai vindo. Ixi, olha lá. Meu Deus. Tomei um. Vai morrer. Tomei um em baixo. Eu tô só com ele. Eu quero manifestar a minha cabeça. Tomei um em baixo. Tomei um em baixo. Se você não bater, você não vai upar, tá? Não, ela já vai quebrar. Não pode matar ele. Vou curar ela aqui. Já está lá, só tem ele. Tem mais outra. Tem mais outra. Vai sem subir, né? O que? O que? Você tava louco? Vou ocupar a tua metade. Pronto, acabou agora. Ih, vai vir mais? Ele tá. Tão só pegando aqui, olha os itens. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não ouvi, ó Aquilo aqui, ó Nossa, da mãe Tá vindo, tá só Mas a gente não aguenta, não Já era Já eliminei Ih, tem vindo um grandão Aê ele, amor Taca o shuriken Ah, ele tá aqui que é a bomba Ele tá aqui que é a bomba Ai Não quero bomba não, tá o shuriken É o seu vínculo É o seu vínculo É o seu vínculo Eu vou nascer aqui Toma Ai, meu Deus Morreu 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 Tem a marreta dele aí, ó Pega aí Eu já peguei aí, então Vou tentar caçar a mulher Vou tentar caçar a mulher Vou tentar o ar Que é mais fácil Tem dois itens Vou tirar a mão Vem cá Vamo arrombar Se arrombar um, arrombou Vai Esse aqui, tá? O meu é do lado esquerdo Vamos lá Vou tirar a mão Tem três Olha Nó Vem cá Tem dois itens Tem dois um Tem dois Tem dois você fechou aqui agora, lasculha o local de salinha, aqui em cima tem coisa para abrir, mas tem coisa para comer, álcool, sanduíche, já comi você comeu, mas você está com a vida cheia tem que apertar aqui para você ver, não, mas você olha para os lugares, você aperta aqui na parede, você vai ver nada, já abriu um monte de coisa, eu comeu mais coisa, aparece não, mas a área aparece, é só o item pronto, já escolhi aqui, e agora? apertando, está dando, aqui não está dando, pedindo para vasculhar, aqui olha o negócio, que ela apareceu, não, que ela apareceu tem um rato aí no chão, olha o rato ai Deus, o que ele fez com você? calma, calma, você está livre Yasmina, minha filha, ela foi... ela está bem, voltou para a vila, seu filho ainda está escondido na casa em que você o deixou o que eu vou fazer? não podemos ficar na vila, Harun vai nos expulsar de novo você vai pegar as crianças e vai para a torre, encontre uma doutora chamada Lina diga a ela que Crane pediu para tomar conta de vocês, e que ele vai garantir antesina para você e sua filha você é o Crane? isso, sou eu, agora volta até o Jamil, ele está te esperando, a Yasmina está com a sua irmã obrigada por ser tão bom com a gente, não pensei que ainda existisse bondade no mundo completamos não tem nada aqui, deixa eu apertar o A não tem não tem nem em cima, você está lá atrás da parede da distância com a minha ela andou, não tem nada a pegar com ela aí não, andou não né e ela andou não vamos embora agora missões é, agora é a missão do jogo vamos lá anda i e tem um que corre aí mesmo? ah é meu vou fazer com só andar na cabeça desce é, sabe quem está jogando é que ele tem muito vamos ver se tem ponto de habilidade Não tem não. Nossa, tem um em cada. Põe um do reparo de sorte. É. Nossa, eu nem vou abrir. Não sei se... Queda leve. Reduz o dano fazendo metade queda. O lugar é mais alto. Usar armas de arremesso ou lanterno V enquanto olha para trás em corrida. Isso ajuda a repetir infectados e perseguindo. Aperte B enquanto corre para trás. E em seguida aperte para o seu equipamento. Aperte BCN. Não sei o que é BCN. É a pessoa do meio. Você acha melhor põe ele? Aperte C. Para mim não. Você é esse na ponte. É esse aqui. Qual foi esse aí? Tem um vermelho ali na ponte. que porra deixa eu ver um detalhe entrei tô vendo, nossa tá longe lá na torre tá morrendo morreu vou voltar longe preparado pra morrer? pula aqui no bardão pula pra cá já te viu você tá correndo no lugar errado tá vendo? não tem jeito pula aqui no bardão é isso, vai ficar pra trás agora nós cansamos mais devagar vamos subir aqui não preciso mais cansar já voltou a correr caralho ah não tem aquele que gospe vou consertar minha arma nossa tá vindo muito não vou morrer não vou morrer tem que esperar minha estamina tem que esperar minha estamina pode ser não morre cara não morre não morre morreu minha arma já até quebrou de novo não você trocou de arma você trocou de arma você trocou de arma você não tava com essa aí? não tava com essa aí não tava com essa aí você tava com uma chave de fenda tipo essa aqui ó mas é porque ela não coisa mais ela não ela não conserta mais aí eu tô aqui aquela hora então vamos lá vem cá pega esse aqui vamo vem super líder vai cuspir na gente tem que desviar ó cuspiu desviou vem vem eu não sei acho que na metade do caminho de volta preciso que você se desvie um pouco ai por que? tudo bem onde é que ele vai mandar isso lá é problema meu estou fazendo com que seja veja se consegue encontrá-los ou não precisa voltar mandou filho pra desviar o caminho tem um zumbi aqui vai pra lá vai pra lá ali um pegando fogo de boa não vai ter que dominar essa área que é essa casa aqui agora vamo pra lá não tá lord não deixa eu chutar aqui ó lá tem meu fogo safado vivi mesmo tinha coisa lá ai vamos embora que não persistir porra vai amor já se não pulando já se não faz bem perto de vida né gente Eu acho que ia ter fiel, que jeito que eu pegue ela. Essa faca aqui também não ia ter fiel. Eu acho que encontrei sua patrulha perdida. Alguma coisa dilacerou eles membro a membro. Olha isso. Espera aí, moa. Vou apertar o A. Vocês estão atirando? Sai. Vem cá, vai ter que dominar aqui. Não sei como. Tem um cara de arma ali. Como é que eu vou subir lá em cima? Ai, vai morrer. Dá muito dano, viu? Tira. Não importa não. Ele toma uma tira aí? Eu curo o Envelato nos projetos. Tá ali, gente. Tá ali, ó. Tô correndo. Aqui, ó. Apareceu pra mim que ficou apertando. Tem um cara de arma de energia sem ter isso. Aqui. Tem um cara. Tem um cara de arma. Tem um cara que choque. Este é o cara que vai ser melhor. Tem um cara que choque. Eu vou caer. Tem um cara que choque. Só que aqui o trem mexe muito Olha lá, é É lá em cima que cai lá Tem que subir aqui, ó De lá em cima eu consegui Olha lá, só que eu não consigo mirar lá O tanto que mexe Vamos lá Aqui, ó, vem aqui em cima Pulou aqui, pulou aqui Matei Pode pegar a armadilha ali Ah, tô sempre sem cair Não dá pra admirar com isso aqui, não Pode pegar a armadilha Só que tem que equipar, né Rifle militar Tem que pôr no lugar que deve estar quebrado Meu Deus, mano Só tem 22 balas Só tem 22 balas Mas você fica dando chute, hein Você tá com algum problema? Tá com algum problema? Tá com algum problema? Vou brincar que vai dominar isso aqui Antes de fazer isso aí Não, não é Não, não é Só que a arma não é bom Só dá uma tira Hã? Tá com algum problema? O BDM é o botão direito do mouse O BDM é o botão direito do mouse Pra usar a mira Tira essa arma onde você gasta tudo à toa Que eu sei que onde você é Tira essa arma boa Tira essa arma, você vai castar a base Tem 21 balas só Aqui é o BDM Aqui é o BDM Peguei, agora tem que castar a missão, né Tem que procurar aqui Tem que procurar aqui Tem que procurar aqui Descontrola Eu não acho que descarto aqui não Beleza, achei Ótimo, traga de volta já Você vai ser um herói aqui Você tá com essa arma aí Você vai fazer besteira Ei, você Vem cá Estou na antena Consegue me ver? Estou aqui em cima Preciso de ajuda Nossa Aqui na antena que eu tava falando Essa antena aqui O que o cara falou Quer lá ver se tem algum cara lá Ah não Mas subiu nessa porra De novo Não, caiu Não, caiu Vamos, vou descer Acho que eu vou embora pra fazer essa missão não Aqui Então Acho que é seguro dizer que o Ryze não é o cara mais popular por aqui né? Não, mas é o mais temido E sabe aquele ditado? É melhor ser temido do que amado se não é possível ser dos dois Maquiavel Isso aí Aquele sim era um cara inteligente Oh, porra Não, não é Correio Não, não é Não sei Não sei que não tem kit mágica Não mate Eu também comoi, achei que a minha azulek A gente vai lá para a torre, porque a gente não vai lá, né? A gente vai lá, né? Ah não, a gente está indo para o Corraz, muita merda, a gente já está vindo na torre. É, desviou o caminho, agora que eu lembro, né? Ah, eu só sabia que eu entrei aqui. Vou dar uma volta. Aqui estão os projetos. Excelente, você é muito mais confiável do que se espera. Corraz está te esperando. Talvez possamos trabalhar juntos de novo. Deus, espero que não. Não, não é? Bora lá. Não, entendeu? Não, não. Se você mostrar com paixão, eles enxergam a malquiaça. Deve ressaltar o que é no março inteiro, entende? Eu te dou abrigo, pão, uriênis, munição e você não consegue terminar com as suas tarefas. Deveria mandar todos vocês para a arena. Pelo menos você pegou a arma, né? Ah, o servinte da torre voltou. Alguma novidade para mim, meu amigo? Sim, eu tenho. É hora de você entregar o que me prometeu. Duas caixas de antesina. Eu acho que não. Sua lealdade com a torre é só uma obediência seca, Crane. A submissão de um covarde a falsas hierarquias. Não vai ver. Você segue as regras deles e as minhas sem parar para pensar. Você é como um bom cachorrinho. Olha, a gente tinha um acordo. Seus amigos precisam de antesina. Agora, mais do que nunca, na minha opinião. Mas, qualquer homem que segue as ordens de outro, não é um homem completo. Tome. Permitirei apenas isto. Não erra duas caixas. Você me prometeu duas caixas. Isto são apenas cinco frascos. Se quiser mais, te darei uma oportunidade. A atleta conhecida como Escorpião, J. Daldemir. Ela é parecida contigo. Traga ela também. Tem uma arena na qual os homens lutam para a nossa diversão. Queria vê-la lutando para nós. Estou curioso para ver o quanto leva para alguém do calibre dela. Desistir. Nossa. O que? Meu Deus. Não, esquece. Eu não vou fazer isso. Não escuto convicção na sua voz, Krayne. Você ainda não se decidiu. Dá para ver. Você será um cachorrinho e salvará os moradores da turre? Ou será um homem e salvará a donzela? Vai, pense a respeito. Nossa, esse cara vai me ouvir. O que é isso? Vai, o que é? Vai, o que é isso? Eu só sei o próximo. Vai, o que é? Vai, o que é? Ah, droga. O que é isso? 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 Eu acho que aqui está bem, ó. Vou trocar meu inventário que está cheio, vou quebrar isso aqui e desmontar. Desmontar, desmontar, desmontar. Tem quatro chips que também vou desmontar. Mas é um apete de metal. Eu posso trocar ela porque ela quebrou. Vamos lá. Ah, velho. Vamos escudir. Aqui, ó. Ah, não. Não vai ter jeito. Não dá, velho. Agora sim. Eu não colaboro mais com o Ryze. Ele queria que eu sequestrasse a Jade Aldemir para ela lutar no fosso dele. Sim, e? Foi só isso? Foi só isso? Eu não sou um traficante de humanos. Parece que você se esqueceu quando está em jogo aqui, Cranny. Se Ryze quer uma garota, dê a ele. Você não é uma lograficante olhou nela, não? O quê? Mas... Que merda de organização humanitária são vocês? Se esse tal arquivo pode salvar o mundo, por que manterem segredo? Nós não te pagamos para ser insubordinado, Cranny. Resolva isso. Ah, essa mulher tá fofa. Vai se ferrar, babaca. Cuidado. 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 Atenção, todo mundo. É o Alf. Acabamos de ficar sem gás na torre e até onde eu sei no resto da cidade também. Alguma ideia do que aconteceu? Nenhuma. E o cara se cuidava do gás, Jeff. Juntou na semana passada. E ele é meio que... Meu Deus. Tem um jumbi e os caras me batem, né? Talvez eu possa rastrear ele. Faça do talvez uma certeza e rápida. Você até é lá atrás. Dizem que ele construiu sua própria fortaleza em algum lugar atrás da estação de trem. O Caí foi mordido, caralho. Tem um carro com fogo ali. Você passa do lado que o vento não está soprando. Não tem. Passa do lado esquerdo. Passa do lado esquerdo. Quando alguém saiu de onde ela estava, não era só que ele o que ele vazia. Aperta do lado esquerdo. Tem um carro com fogo ali. Um carro com fogo ali. Um carro com fogo ali. Você não está com fogo ali. Tem um carro com fogo ali. Um carro com fogo ali. Tem um carro com fogo ali. Eu sinto muito por aquilo. De verdade. É sério isso? Eu tô te dizendo. Eu era de lá e agora tô com o Bracken. Pode perguntar pra qualquer um da torre se não acredita em mim. Então, o que me conta, Jafar? Alguém tem que ver do que se trata. E aprender ou destruir isso. Não disseram o que era, mas eles comentaram sobre derrubar a torre inteira de uma vez. Alguém precisa descobrir o que é. E aprender ou destruir. Eu sou esse alguém. Sim, parabéns. O trabalho é seu. A gente se fala. Tem outra missão aqui também. Eu ia do outro lado, além do barco. Aqui, ó. Segura mesmo. Quer se acalmar e me dizer qual é o problema? É, claro. Vamos tentar isso. Fica calmo e vai resolver. É, fica calmo e resolve tudo. Não, me afastar de você é que vai resolver. Ok, segura. Tô tranquilo. Tô tranquilo, cara. Então, eu faço esses fogos pro RISE, certo? Fogos tipo sinalizadores? Não, não. Fogos UV. Tipo aqueles fogos que de noite a gente não pode ver porque eles põem UV. Sabe, né? Ultravioleta. É aquela parada de ciências, cara. Beleza. Fogos UV. Prossiga. Não tem como continuar. Meu zinco tá contaminado com flúor. Isso é inútil. Além disso, eu tô sem terebintina, que não deveria ser difícil de encontrar. Só que agora é tudo difícil de encontrar. Então, quando os caras do RISE vierem buscar a mercadoria... Ele tá usando pessoas, é? Eu pensei que ele só contratava animais psicopatas. O que precisa pra produzir esses fogos? Sozinho que terebintina, cara. Eu tenho resto. A pior parte é que tudo que eu preciso tá nos depósitos dos trilhos, mas... Um cara tipo eu não vai durar 10 segundos lá fora. Me surpreende que um sujeito feito você durou tanto tempo aqui. Como esse cara é engraçado. Você é engraçado, cara. Engraçado. Eu podia pegar essas coisas, mas se eu fizer isso, ficarei com metade do que você produzir. Metade? De jeito nenhum. Você tá maluco, cara? Você pode me dar metade ou continuar com 100% de nada. Fica metade. Parece justo. Começa é muito fácil. Peraí, agora eu já tô tentando me ensar. Acho que isso é o povo, velho. Eu vou pôr isso aqui, ó. Quando eu olhar pra trás, apertar aí. Então depois eu aperto de mirar. Aí ele faz o equipamento a xeriquinha. Ah, isso vai? Olha lá como é que foi funcionar. Ah, pra tudo isso lá que não vai aparecer, né? Pode que aquele xeriquinha também. É. Já cai. Às vezes cai, se ele tem chance de... Boa. Deixa eu ver qual a missão que eu faço. Não essa tá muito longe. Não vou fazer isso. Olha onde que tá. Missões. Então, tem um da torre aqui, ó. Tá pertinho, quer ver? Mais ou menos. Roubando ladrão. Tá lá, foi inflamado. Aperta, por favor. Fazer essa. Alex. Olha, tá atrás. Tem que segurar o híbrido. O seu... O seu qualquer que olha pra trás, ele corre. O seu nome é? O seu nome é B? Sim. Aperta, eu tenho que segurar o A B. Você pode segurar a carta B. Peraí, velho. Fale com o Jeff aqui ó. Olha ele aí ó. Segura o gol. Para de fazer isso, pode apertar o caminhão. Essa é a torre forte Jefferson, e você vai se dirigir a mim como comandante Jeff. Só tem doido né, que sobrou aí. Só sobrou doido. Só sobrou doido. Só sobrou doido. Vamos ter que enviar alguém substituível. Comandante, eu gostaria de me voluntariar. Você é uma boa pessoa, seja lá quem você disser. É uma pena te perder. Agora vá abrir as válvulas de alocação do quadrante e a porta de distribuição primária. Depois volte até mim e eu vou restaurar a pressão principal da cidade aqui. Ei, se você não morrer, você pode ser o primeiro civil a testemunhar a muralha do Apocalipse. Ah moleque, vamos assar umas carcaças hoje. Mal posso esperar para ver essa coisa funcionar. Pensaram que eu estava... Agora... Nossa, olha o tanto de coisa que me pareceu. Olha o que mais vamos comer. Vou marcar lá para você ver como é fácil. Vamos ver as olhas. Nossa, tem em cima ou ali embaixo? Caralho, tá vendo? Caralho, não tem em cima ou ali embaixo? Caralho, não tem em cima ou ali embaixo? Nem sei como é o meu lugar. Caralho se for. As pedras aqui dá para subir, mas não dá, não dá não, que dava pela casa aqui ó Vem cá Vem cá Vem cá Eu tenho um negócio para você Vem de alto, vamos comprar Vamos vender as coisas aqui Ei camarada, por aqui Vem cá Vem cá Vem cá A arma quebrou Faca de pescada, eu estou pegando faca agora Vou vender os itens aqui Vou vender essa chave inglesa Piscando com gás Faca de pescador também vou vender Vou vender essa faca de pescador Aqui Dizem que está barato, você pode vender Vai lá que barato aí, ó Faca simples, prende Chave inglesa É Que cano com gás ali, não está valendo nada Não, lá em cima, azul 33 Vende O CT de baixo Vende Um martelo mais barato Olha o tanto que essa arma vale Não, vale muito Agora vai lá no inventário e equipa Martelo ou com certeza Tem uma lâmina ali também Eu tenho um negócio para você Vambora Agora daqui A gente consegue subir aqui A gente consegue subir aqui, ó Nessa pedra aqui Ó Ó Meu Deus Onde que esse trem é? Onde que esse trem é? Onde que é? Tá toro, viu? Deixa a missão aqui Mas espera aí Lá em cima? Olha lá pra você ver no mapa, ela é em cima dessa montanha. Olha lá pra você ver no mapa. Olha lá pra você ver no mapa. Tá bom. Aqui, ó. Nem pula aqui. Ué, então como é que vai fazer essa missão? Não tem jeito. De aqui não tem jeito. Não dá. Isso. Peraí, olha lá. Tô apontando aqui, ó. É lá embaixo do túnel, amor. Acho que tem a missão do Ryze ali, ó. A missão da torre, a principal do jogo. Um apoio com o Ryze. Deixa eu ver. Não, nem que não. Tá longe. Ó, então vamos descer lá. Qual que era? Inflamado, né? Então vai. É nem o barco do túnel. Não tem nenhum jeito, né? Descer aqui. Que dava? Não tem nenhum, né? Não tem nenhum. Não tem nenhum. Tei atentos, né? Onde é que você tá indo, velho? É sem condição, sairão certas coisas É sem condição você passar Passa direto toda vez Ele vai ter que entrar aqui Passei de leve, já passei, já bati Vou fechar o seu toque Onde eu tô Ai, eu tava lá dentro, mas eu tava sozinho com o meu zumbinho Meu Deus, velho Vou pegar a bomba ali Vou passar, tchau pra vocês Olha lá, tá parado Não para de vir, cara Não para de vir, cara Não para de vir, cara Nossa, bati demais Ele tá cansado, tá dando nada de dano Ai Chuta aí Vem Não bati demais Espera regenerando, vai morrer Sim Não Você não vai ficar em casa Não é muito bi Ah, ela já vai quebrar de volta Só uma shuriken 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 Vou botar de arma Não, nem que matei tão ilícita Olha que fedorento ai Nossa, ta vendo mais Olha o pedaço do estômago dele Ta atrás de você, vou deixar Opa, cresceu mais Não, nem que matei Aí, se eu for a etapa Não, nem que matei Eu não sei Não, nem que matei Não, nem que matei a arma vai quebrar a gente pesquisar as coisas aqui tá aqui é um monte de coisa aqui ó cigarro cigarro tem que achar a missão do cara aqui ó tem um monte de zumbi que a gente matou vamos usar esse aqui bom já deu não é para sair daqui engraçado é só uma tá quebrada por isso não mata ninguém agora tá vindo mais E aí 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 Toma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos sair daqui que não é para mim não Vamos dar uma olhada nessa Vou chutar ela pode passar Não mete até para a porta Saiu vaso Pega a bunda Vem para cá Mas deve ter um parado De bater né Bate demais Vamos no próximo Pode ir nesse reto aí Vamos lá E aí E aí E aí E aí Ah não Olha ali Deve ter que vim cá pai lá Já sei ó Já sei vem cá Sobre aqui Vai ter um correndo E aí 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 o gato tá muito não, não é pra sempre não vamos ficar na frente, a gente vai ficar na frente vamos ai me tira, me matou, me cura amor ah não, tá demorando assim cadê eu? olha lá no mapa dela cadê eu? isso é o mais legal cadê eu? no mapa eu gastei tudo eu gastei toda minha estamina bater nele nossa filha da mãe faz isso não faz como morrer desvia vai chutar aí não cara que não morre nossa eu vou morrer eu tenho que esperar a vida regenerada mas não é uma churinquente morreu a gente não vai cair não vai cair vejam vocês lá não tem mais uma válvula Vou tentar fazer ela antes que não ia ter essa. Deixa eu ver onde é que tá. Não, tá aqui, ó. Quer ir lá? Não, vamos lá correndo. Ai, ai. Nem sei como eu saio daqui. Fica aqui, ó. Sabe aqui, ó. Bora. Caralho, não é não? Vou lá um pontinho, correndo, que vai enoitecer. Ah, minha faca tá quebrando. Vou correr pra trás. Quando você estiver correndo, aperta B. Pra ver se ele vai olhar pra trás. É, então é B. Vambora. Vem, baca. Não mora não. Vai ficar escuro. Ah, queimei. Não, tem muito bicho. Tem muito bicho. Pega esse aqui. Não, tem muito bicho. Vou morrer porque eu bicho não pô. Tem que matar o que gosta. O que gosta tá aqui, amor. Nem fit match tem. Nem gastei o meu outro. Eu te curei sem querer pra mim. Vai, irmão. Segura a bronca aí. Tá cansado, amor. Tá cansado, amor. Ai, ele gostou. Quando eu ia abrir? Vai, vai. Tá vendo meu piso. Morrer, irmão. Morrer, irmão. Morrer, irmão. Futeiro. Vai, já vai, 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 vai. Vai. Meu Deus. Você não aperta, velho. Pega o que tá guspindo. Ah, amor. Tem um tiro de genduda aqui. Ah, meu. Vou tentar abrir, foda-se. Vai, tá me guspindo. Não, tô te falando. Mata o que goste, velho. Para de ficar aqui comigo. Uai, o que tá conseguindo? O cara tá me fazendo aqui. Não, sai daqui que você tá traindo zoomir pra cá, uai. Pega o que goste só. Vocês sabem o que fazer, pessoal. Ficou de noite. Ainda gosta da cover aqui. Como é que eu não tô conseguindo abrir, assim, como é? Já abri, já. Já abri, já ficou demais. Toma o chute. Toma o chute. Toma, tá ali. Vem pra cá. Com o medo. É por cima ou por baixo? E o barco está bem. Eu vou tomar. O barco do verde ficou bem. Está cheio. O que você fez? Ah, tem um guspindo aqui. Ah, não. Tem um grandão. Ah, não. Tem um me guspindo. Morri. Morri. Aí, estão dando voltas e voltas e voltas. Está espirando o trem. Corre, corre. Pega esse aqui, ó. Pega ele aqui. Pega essa mão. Mas matei ele. Ih, vai ficando de noite. Ai, morri de novo. Cai na bomba. Tem outro que gosta. Vem cá, amor. É bem embaixo, velho. Tem um monte de um guspindo, velho. Não, mas acho que aqui embaixo tem um esgoto ali que sai ali. Está vendo, olha. É, também. Ah, não. Ficou de noite, amor. Vai dar nove horas. Tem dois minutos. Melhor a gente ir para casa, velho. E aí, quer que aqui embaixo tem um esgoto, ó. Quer vir? Não. Quer vir? Uhum. Mesmo de noite? Mesmo de noite. Ai, minha vida recuperando. Acho que eu vou aqui, ó. Os kit médicos. A noite está chegando. Vem cá. Vamos ver se eu crie aqui, ó. Projetos. Posso criar até um arco. Eu tenho três kits médicos para criar. Vou criar uns três, tá doido. Energético. Talvez você aperta F, ó. Aí mostra os que você pode criar. Mas aí tem uns de baixo. Chega azuis. Você não pode criar kit médicos. Eu comprei álcool do cara lá também, né? Eu não vou ter que matar esse cara assim, velho. Eu não vou ter que matar esse cara lá também, velho. Vamos ver o que? Ai, cansei, irmão. Deve esperar. Nossa, será que? Tá, tá com o xuriquinho. Eu mato, hein? Ai. Morra, chegou um zumbi. Ai, o bicho me derrubou. Ai, matou. Matou. Sua arma quebrada. Oh, meu Deus. Ai, o grandão tá aqui. Pode, pode, vai, 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 vai dar, não. Você morreu? Morri. Vai dar, não. O bicho que... Morri. O bicho que corta tava aqui. É, não deu tempo, não. Segura, é. Segura, é. Segura, é. Segura, é. Segura, é. Calma, meu Deus. Você não nasce rápido. Nossa. Eu vou pegar um trem agora, vai sair, vai pegar um ônibus, vai ir. Se fazer tudo rápido. Ah, não. Vão dormir. Tá, dói. Dá pra ir fazer esse ensinamento aqui. Ó, tem uma caixinha aqui. Não dá pra pegar. A cama. Dormei na cama. Cadê a cama? Aperta aí. Acertei. Ó, já o peraí. Ataque poderoso. Com dano maior, mas consome mais estamina. Segure e solte pra executar. É que é a arma de uma mão. Conservar a arma. Aprenda a usar a arma mais eficiente. A arma se prepara com a OBDH, são muito mais lentamente. Vou pôr esse aqui, velho. Não, vou pôr esse aqui primeiro. Não tô com o outro. Agora eu posso segurar e bater mais com a arma. Vamos lá. Ó. Viu? Deixa eu acertar isso aqui. Já vai quebrar também. Não sei por que eu tô usando uma caixa. O bicho deu conta de lado dentro do túnel. Que bicho safado. Não, aqui é os que cortem. Os que aparecem de noite. Pô, aí não. Não sei como é que ela apareceu. É, mas tá escondido, pô. O bicho achou nóis lá dentro. Por isso que eu falei que pode deixar. Não tem nem que curar. Tá vendo, grandão. Tá ali, ó. Lá embaixo do túnel agora. Vem cá. E vê o túnel. É por aqui, ó. Meu Deus, é muito perdido. Não é pouco, não. Não é pouco, não é pouco, não. Não é pouco, não é pouco, não. Teleportando. Puta. Oh, merda. Esse ataque aqui eu não tenho como ver. Não sei o que. Sei brincando. Que bom. Você morre logo. O que é isso? Move pungibilidade. Ai, não martelado. Oh, meu Deus. Ah, não. A minha vida é que esse cara já fez! Bichinho do céu, o que você está falando? Tem uma caixeta para terminar O último negócio de gás Caralho, está vendo fogo O que é que você fez? Abrir as válvulas locais e a porta primária Aham, igual ao lado Alves o quê? Tua doença flamixante, mas será que eu preciso dizer tudo? Óbvio que você deve fechar todas as válvulas na linha azul Para manter a pressão equilibrada Ata óbvio, o povo vai mandar mais gás que a minha foda, nação Fecha as válvulas na linha azul Bom, meu deus, não acaba funcionando Ainda tem dois me seguindo que corre É muito bom Que morra que eu saquei Que morra que eu saquei Comorra que eu saquei E aí E aí E aí E aí E aí Deu ataque forte mesmo Deixa eu subir aqui Vou tomar ataque forte Toma E aí Quebrou de novo E aí Vamos lá Tem que fechar alguma coisa Tem que ir procurando quando você mata aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Achei Eu vou ser também E aí A arma vai quebrar Tem mais válvulas para quebrar Tem uma ali, só tem um zumbi grandão Você fechou uma válvula? Você fez alguma coisa? Despertar o que? Usar válvula branca Toma, toma Vou morrer por causa de quem? Toma, toma Toma, toma Eu vou deixar aqui Saiu vazado É vazado Você vai pôr pra longe, os tanques já não pegam não Tá bacana aqui que eu já vou fechar ele Vai dar aqui Até vai, já fechei dois Porra da puta Morreu Eu tô com seis kit médico Pronto, tem mais ainda? Não, deu certo Deu certo, amor Sim senhor, comandante Aqui não é a marinha, filhão Toma um café agora Minha arma vai quebrar, deixa eu acertar Você não pode acertar sem mais não Vamos lá Trocar Hum, deixa eu ver aqui Bora lá, vamos entregar no céu Olha isso Tem que ter que ir embora aqui Não, deve estar perto da mãe Vou pra trás Eu acho que eu deveria ver isso de longe Já quem insiste, você tem 10 segundos Você tem 10 segundos Só assim mesmo Só assim mesmo Sim Assista a muralha Apocalipse do Do Fort Jefferson Em uma distância segura Vem cá, amor Onde você vai poder ir Não, não É bom O que é que vai poder ir? Doce Aqui de cima acho que dá Vem cá Sacado Meu Deus, olha onde que você tá perdo... Olha como que você vai sempre pra trás Parabéns Você vai pra trás Você anda ao inverso Tem no mapa, minha filha Você não tira da sua cabeça o que você acha Você olha no mapa Sempre você tem que olhar no mapa Não pode imaginar Longe Agora Deixa eu ver onde que é isso Pra cá Quando você quiser parar você fala Tá bom Vou pegar Ainda me falta Nossa Olha o avião Vem aqui Eu vou pegar Segure pra criar uma competição Quem vai ser o primeiro Pegar entrega Não, não, não Caiu aqui Caiu aqui Pega ela do outro lado Pega aí Pega aí Pega que eu te protejo Pegou tudo, tudo, tudo O que que é o primeiro Pega aí Olha lá Vem dois kits pra nós Tô com oito Parcúr Parcúr Tem um jeito de subir Eu acho Por aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Vai lá embaixo Tem um monte lá Tem um monte lá Cadê? Tira nele Vou dar um kit médico Só apertar Ai, que ódio Que saco Cuidado Eu te dou a cara Não vou te dar um negócio Eu te falei pra você me fazer isso Não adianta O que você achou? Falei pra não dar Pra você dar tiro no cara Não, não deu Não, não deu Na hora que você falou Eu tava usando a cara dele Demorou uma Vai, amor Meu Deus, cara Não deu tempo Depois que eu falei Você foi na minha Eu virei Você foi correndo Lá pra bater nele Pra ver de dar tiro nele É só que passe Passou na minha frente Você correu Depois que eu falei Você fez isso tudo Como se você deu tempo Pra você passar na minha frente Correi lá nele Deu tempo pra você correr E não deu tempo pra você pegar a arma Você falou Aí eu fiz assim, ó Virei Deu de cara com cara E depois você vai pra nele Tem que voltar A gente vai ter que voltar, ó Ah, não Olha aqui Que chatice Tá, vambora Foda-se Mas lá dentro tem muito cara Vou pedir Não vai conseguir esse trem, não Não tem caminho por baixo Não tem caminho por baixo Não acho Nem é aqui Aqui, ó O próximo Minha arma vai quebrar Essa aqui nem conserta mais Eu vou ter que mudar Ah não, estão batendo aqui Vem cá É louco que não cai aqui Que está indo seu Se eu ouvi que está indo seu Tomo tiro aqui E mostro a vida Aí o trem, cara Nossa, onde você foi? Você atravessou lá do... Meu Deus Onde você foi, velho? Ah, não Vai morrer Perdendo a vida Ai meu Deus Ai meu Deus Você passa... Não, não... Vem se eu não passa direto Tá bom Aí o outro apanhando Perdei a vida Ai meu Deus Esse ataque forte É uma maravilha Eu nem sei se você sobe daqui Ah, menino Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem que voltar tudo Aqui você vai andando Primeiro aí você já fez errado Você já foi andando Agora fodeu que aquele cara lá Não tem arma Não, mas aí você tem que pôr Quando você for tirar nele Não, mas aí vai ter outros Aí você vai gastar bala nos outros Então vem Então vem Espero que eles não viu nós ainda não Ah Não me viu ali não Tem um ali Acho que já me viu Ai Ai Tacou faca Vem pra ela Ai, acabou comigo já Não é pra tirar nesse É pra tirar Falei que você ia fazer merda Ah, então atire Não é nada não Olha lá Tô tirando O cara errado Eu vou morrer É, eu gasto nos caras com arma normal Bala mesmo Não, agora você já só tem três Vou pegar uma reta aqui Cadê o cara da arma? Vai lá em cá pegar a arma dele Fife policial Não, vou pegar Deixa eu equipar isso aqui Deixa eu ver né Vai ter como usar essa arma não Como é que mira com a arma? Não, tem que apertar aqui pra mirar Não, tem que mirar vai Tipo, mais ou menos Ela mexe muito rápido Tem que andar pra mirar 13 balas só Deixa eu ver se eu procuro quem acha bala Não Vou acertar isso aqui Bom, agora a gente vai ter que descer A gente vai usar arma Nesse jogo, esse jogo assim A gente vai usar arma de fogo Só nos caras que tem arma de fogo Ela vai ter que pular Ah, mesmo Olha um bicho aqui, ó A moto Ah, esse é bicho dos dois que me erram Pai, não dá pra sentir-me por lá Não, por isso Ainda tem os que seguem Que Deus Tem que bater, amor Se não bater Por isso Você fica sem três Só fica parada Olha ali outro Toma Morreu já Essa pancada forte é muito boa Agora, esses pontinhos A gente não tá vendo que tem um monte de pontinhos A gente vai ter que ver esfoliar tudo Cadê a pontinha desses vagos aí? Achei que era um zumbi Você vai abrir ou...? Não, agora não, né? É Veio de zumbi aqui fora Ah, eu joguei bomba Bom, bom Foi, foi lá Toma porrada forte Ai, também Vai morrer Vai morrer Ele tá bugado Cansei Ele tá bugado Ele tá preso Que ele é grandão Vou dar um ataque grande Na cabeça dele Vai morrer Digum Que ele é grandão E tem que ser Seiία Segura 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 Seu Segura 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 Você tá cansado, não vai, não vai matar, você tá sem estamina Eu achei uma caixa aqui, tem um zumbigre que tá aí Achei aqui mó, vem cá Pegou? Pegou a coisa dentro desse zumbigre, olha O que tem essas áreas amarelas aí? Aí, você aperta o trem, você vê onde é que tem item Você vai apertando o que? Você vê no seu mapa, segura aqui, tá aí, ó Entendeu? Tem luz aqui embaixo que eu parei E esse vagão, como é que eu vou olhar esse vagão? A boa gente tem que explodir Não lembro o que eu quero ver Encontre zink, pô, encontre... Vou abrir essa aqui Amor, já que você vai precisar ir, você tem que apertar o quê? Tem que apertar o quê, às vezes, pra tirar o da chá Tem nada aqui, só água Achei um baú, achei zinco, ó Esse aqui eu peguei, ó Deixa eu pegar esses ídolos aí Café e não sei o que lá Você não tinha pegado, né? Não, eu falei Agora parece que é lá em cima, tá vendo? Só que agora eu quero saber como é que nós vai subir ali Ah, não, brinca não É possível? Aqui é o negócio Tomara que tem cura aqui, vem, vem Componentes de... Outro tem de cura, pichão Aqui, ó, mais um negócio de kit médico, ó Tá bom, olha pra mim Ah, e agora? Olha aqui, o que que eu tô fazendo? Vou dar conta de subir Dei conta Olha aqui, olha Falou pra cair aqui, ó Cai Uma área secreta aqui Um monte de cara morto Um zumbi Fita Fita Não, cigagem Tem um negócio de cura aqui também, irmão Já tá lá Faltou 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 Vou abrir esse porta Tá perdida demais Ai 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 Não é pouco Tem um monte de cacho aqui Olha o tempo que você tá parado aí, não Só se liga, só compra, ó Olha É, eu fui lá em cima, que também subiu. Eu abri essa porta. Tem mais outro kit aqui, tem um aí também, acerto. O kit. Estou vendo essa matéria, não pode ser que eu tomei ela. Toma uma pancada forte. Não gasta minha estamina toda a pancada forte. Olha lá a faixa amarela. Sai pro lado errado. Morranquei a barriga dele. Aquilo ali fui eu. Morranquei a barriga dele. Morranquei a barriga dele. Mais uma forte. Se você não bater, você não vai upar não, tá? Morranquei a barriga dele. O que é isso? Minha arma quebrou. Caralho, o que está acontecendo? Morreu. Tirou a cabeça. Morranquei a barriga dele. Ainda tem outro ali. Toma uma outra. Um. 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 Aqui ó, trem de cura aqui, gás, só faltar algo. Ai monge, a arma já vai quebrar de novo. Vem cá. Pegou ali na parede? Pegou aqui na parede aqui ó. Pera aí, já cabe uma munição aqui. Nossa, essas armas devem estar muito fracas a mão. Vem cá, ali mostra o dano ó. Dano, 31, 57, 58. Olha lá, 42. Olha só. Ele mostra o dano. Estou marcado, viu? E hoje acabou a minha espécie de ferro. Tem uma aqui que dá mais dano. Tem uma aqui que dá 68, essa marrinha. Vou colocar o lugar desse bastante. Não, não, vai acabar de novo. Vamos embora. O que é isso aqui? Agora, eu falei o botão. Abreja. Esse botão descerca. bloco Bora. Ai, a mente corre. Mano, eu não estou dando dano nenhum Mano, eu estou puto com o dano que eu estava dando Tem que olhar o dano para as armas também Quando for equipar Com a arma você matou rápido, cara, mano Toma na chave Esse aqui foi só um, tá vendo? Colheu o dano O que é isso, amor? O que você fez? Sai, sai, sai Tem dois aqui Espera aí, até que a missão desse cara Conseguiu? Conseguiu? Deixa eu ver Eu sei Isso é foda Eu vou continuar vivo Vai dar um negócio para nós Não, claro que não Fala a minha Associados Nem isso Só me fala como faz os fogos E eu me mando Certo Saquei, entendi Não precisa falar mais A gente se entendeu Temos um acordo Cala a boca, Zaid Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Né Fala com o Zaid A gente já completou Vai até o Aqui, ó Pega um negócio aqui que deu para a gente Criar labaretas do Zaid Aí a gente aprendeu a criar O pé aí, irmão Se eu pôr Missão Eu pôr duas Coloca Eu não aprendi uns tranq novos O que é isso aqui? Mestre dos escudos Ah, isso aqui é o ataque de trás, né? Eu aperto a B Aperte B Corre para o ataque de trás Eu aperto isso aqui O BC é isso aqui, né? BCM deve ser o de mirar ou de atirar Tem um BCD Tem que ver Vou pôr isso aqui para carregar a arma As armas estão quebrando rápido Se você quiser ver Você aperta F Que te mostra o que faz Ataque esmagador Atinge Esse aqui é de dano De vida Esse aqui é bom Mais um de vida E esse aqui é o que? Quando o inimigo poderoso Quando derruba o inimigo Segura e B Tem pleno ar Para executar Deixa eu ver Bate no chão É Mas só com a arma de duas mãos Opa, esse aqui divida primeiro O que você pôs? O número de... Ah, quando o bicho gruda Você fica apertando Você vai sair mais fácil Sabe? Ali tem um do salto ali também Lá do lado direito Quando você escorrega Você chuta o pé dele e quebra O que você quiser? O que você quiser? Acho que é o que você for usar, né? O voadora? Lá de escapar, né? Não é fácil, é? Então... Aí depois você quiser parar Para chegar lá Tá pertinho Tá pronto Parar Tá aí no parque bom É o vermelho aí no marco Volte imediatamente e não perca nem um pouco dessa antizina. Tem um jantinho, escuro. Olha a missão aqui, vem cá. Olha só quem apareceu. Ei, por acaso você tá vendo aquela casa soltando fumaça vermelha? Se algum dos capangas do Ryze ver, vai bater na porta dele. Alguém tem que avisá-lo. Já tenho problemas suficientes, mas vou pensar a respeito. Ele só falou. Vem cá, mole, vamos ver isso aqui. Conseguiu? Uma coisa pra nós? Muito obrigado. Até as pequenas coisas são importantes. Esse aqui a gente pode pegar, ó. Kit médico, pega... Pega isso aí tudo. A arma que é ruim. Vou pegar tudo. Vou pegar. Isso, posso sair. Se for pra quebrar, pra fazer, pega lá. Você vem cá, pega, vai no... Pega, vai no inventário. Aí você vai lá e... Desmonta. Desmonta, pra você ganhar peça de metal. É... Desmonta a ver. Aí nas suas armas, ó. Você vai ali e vê... Aqui dá pra ver o dano. Olha lá o dano ali, ó. Sessenta. Aqui, essa que você tá usando, o martelo tem quarenta. Tá quebrando. Não sei se conserta mais. Repara os já... Zero. Esse aqui você já pode trocar, ó. Esse aqui é mais. Aí dá mais dano, ó. Sessenta, tá vendo? Hum... Aí você tem que olhar o dano, ó. O dano do dano da lama retrátil. Cinquenta e nove. É boa também. Dá mais dano que esse aqui. Que esse martelar azul. E que esse aqui é muito mais, ó. Você tem que usar... É isso aí sim que vai matar mais rápido. Entendeu? Bastão meu. Vamos ver quantos que eu tava dando de dano. Quarenta e dois, ó. Por isso. Bora. Aqui, ó. Tem esse cara aqui pra conversar. Mensageiro, velho. O que você quer dizer, né? O que você quer me dizer? Senhor Crane, você já ouviu falar de um homem chamado Volcan Yasf Dal? Volcan Dal? É claro. Ele é dono da Volcan Engenharia Petrolífera. E o homem mais rico de Haram. Exatamente. E o senhor Dal requer os seus serviços. Eu não sabia que ele ainda tava na cidade. A maioria dos empregados foram evacuados, mas dois engenheiros chefe ainda estão nas favelas. São irmãos. Gêmeos, na verdade. Touga e Fatih. Eles estão trabalhando em um projeto especial. É confidencial e, infelizmente, não posso comentar. Mas eu garanto que é de uma importância sem parâmetros. Então nem vou tentar discutir. Os dois irmãos são brilhantes engenheiros, mas também são idiosincráticos. Isso somado ao problema de trabalhar no atual ambiente atrasou o cronograma deles. O senhor Dal gostaria que você os ajudasse a retomar o projeto. Você seria bem recompensado, como pode imaginar. Fazendo o quê? Simplesmente faça o que pedirem. Você somente será necessário às vezes e as tarefas são curtas. Remoção de obstáculos, pode-se dizer. Irão te contatar quando sua ajuda for necessária. Vou pensar a respeito. Tem mais aqui. Há várias coisas para serem feitas aqui na torre. Eu espero que você tenha um tempo para achar algo. Tem esse cara aqui também. Estou apontado para conversar. Não dá, vem cá. Você é o Alf? Sou eu. Eletricidade, manutenção do prédio. Eu mantenho esse lugar funcionando. Ainda bem que está aqui. Eu já ia te chamar. Qual o problema? Tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que você consertou as luzes do Distrito dos Refugos. A má notícia é que isso estourou a rede perto do viaduto. Está mais escuro que o bolso das suas calças por lá. Então você precisa que eu religue? Tem duas subestações. É só ligar as duas. Não importa a ordem. Aí você religa o painel na estação principal e o negócio vai se iluminar como uma árvore de Natal. Acho que eu consigo. Claro que você consegue. Qualquer runner consegue. Mas tem um detalhe. As luzes apagadas criaram um lugar escuro para os voláteis. Um bando deles se reúne ali depois do Porto Sul. Então preparei uma armadilha. Já está no lugar. Está prontinha. Agora, se você conseguir restaurar a energia quando estiver escuro, nós podemos fritar um monte de monstros de uma vez. Depois de escurecer, isso vai ser bem mais complicado. Sim. É por isso que não temos voluntários para esse trabalho. Mas eu acho que você é muito mais resistente que os outros runners. pode ser impressão minha. Digamos que estou aqui para ajudar. Claro. Boas intenções, né? Espero que você tenha coragem. Ou não vai durar muito. Puta que pariu. Isso aí é o 6 horas dos moços? Vai estar escurecendo. Tem uma aqui, amor. A missão do jogo está ali. Esse cara aqui, será? Não. Está vendo? Aqui, ó. Peguei o que é necessário. Peguei. Nota. A missão daqui. Tem uma aqui, ó. Já aparece. Aí, ó. Carinha, vem cá. A gente já tem essa velha. Eu vi sua mensagem no quadro de avisos. Ah, você é um runner? Ótimo. Aquele idiota do Dawood sentou em cima dos óculos no refeitório e agora não enxergo nada. Como vou ajudar o Alf se não consigo ver nada? Eu tenho outro par no meu apartamento. Não é longe, mas eu não posso ir desse jeito. Quer mais alguma coisa de lá? Sério mesmo? Você faria isso por mim? Obrigado. E, ah, mais uma coisa. Então, nós queremos fazer uma pequena horta na cobertura para não acabar morrendo de fome. Já já pegou tanto. Mas ninguém sabe exatamente como fazer. No meu aniversário, eu ganhei um livro de jardinagem. Nunca li. Chama-se Cultivo de Hortaliças para Idiotas. Ou algo assim. Deve estar em uma estande. Mas, sabe, talvez você tenha que procurar. Você viu o nome do livro? Uhum. Nossa. Ele não vai ter que pular. É. Agora aqui eu tenho de missão. Quer ver? Olha lá. Nossa Deus. Esse aqui é tudo de missão. Esse aqui é tudo de missão. É um ladrão. Tudo de nada. É uma filetagem. Entende? Esse aqui é o que pode fazer à noite. Ervas venenosas. O que você quer dizer? Esqueça as entregas e vale com o Rice. O que você quer dizer? O que aconteceu? É a parte do jogo mesmo. Uma pessoa se transformou e prendeu mais algumas. A gente podia ter isolado o apartamento, mas Breakin queria salvar o máximo de gente que podia. Deu tudo errado. Alguém tinha que dar a ordem e agora perdemos o andar inteiro. Até mesmo algumas crianças. É melhor falar com o Breakin. Eu vou levar esses remédios para ali. Ela é massa. Olha o tanto de missão. O que? Uma missão? Vem cá. Oi, Crane. Vão te ver. Agradeço por não ter visto o que aconteceu aqui. Era vídeo saudável da sua conversa. Vem cá. Olha só quem apareceu. O que é para negociar? Olha esse machado, amor. 108 de dano. Quero fazer um negócio? Não sei se mil. É caro. Mas olha o meu rifle. Mil reais. O meu é muito mais forte que o seu. Quero fazer um negócio? Bolsa. Esse aqui acho que não faz nada. Valioso. Cigarro. Esse aqui não é para tudo vender. Vender tudo. Lá deu 4 mil só de cigarro, amor. Vende lá. Como você está? Vai. Não, espera. Não deu muito dinheiro. Aí você vem. Clica nos valiosos. Isso. Aí você coloca F. Vender tudo. Vai ganhar 5 mil reais. F. Assim. Pronto. Ele já vendeu tudo isso. O resto não precisa vender não. Agora a gente tem dinheiro. Agora. Mesmo assim eu não consigo comprar nada aqui. Vai ganhar 12 mil reais. 12 mil? Aham. Eu tenho 11. Eu tenho 11. Dá até para comprar esse machado. O que você acha? 11. O gase. Vamos ver aqui. Recriar item. Vai lá em projetos. É que é mesmo que você colocou aqui. Que eu vejo que eu posso. Larra aí. Labaretas. Labaretas do Zed. Coquitel molotovia. Aqui ó. Kit médico. Eu posso criar 10 kit médico. Não. Vou criar. Vou criar. Vou criar 7. Pegou um monte de que estranho. Vai criando. Agora a gente pode usar sem dó amor. A gente vai ter de sobra. A gente vai ter de sobra. A gente também vai ter de sobra né. Vai criando. Não. Vai ter muito kit médico. Olha lá. Preciso de walking ou gase. Vai ter mais 4 gase. É. Agora a gente pode usar sem medo. É. Mas a gente tava jogando tudo no sufoco. Esperando a vida encher. Agora não vai precisar mais. Pode ir. Isso. Energética. Visão no airtunnel. Energética. Velocidade. Se eu usar esse aqui. Você só não tá atrás. Vem cá. Projetos. Olha isso aqui mano. Ah. Mas não mostra o dano. Eu não sei se eu crio um arco. Eu acho que eu vou criar um arco. Arco? É. Eu posso criar flecha. Oi. Vai lá na loja amor. Ele aí você compra gase aí. Pra comprar os gases dele. Gase ali embaixo. É. Pra comprar. Comprou né. Já comprou. Não. Ah. Tá bom. Agora você tem um machado pesado ali. Você acha que não é compra uma arma dessa? Não vai fazer nada com dinheiro mesmo. Acho que não é comprar. Só vou comprar. Comprar duas armas fodonas. Ou você tem. Machado pesado. É. Tem que olhar os roxo. Tem que comprar os roxo. Que é mais forte. E esses laranja aí. É os mais raros. É os mais raros. Esse aqui tá. É só que ele acha que ele é de duas mãos. É. Quer comprar? Não. É ruim né. Hã? 256. É muito? Hum. Reparo. Só tem três. Reparo. Hum. Tem meio de duas mãos. Tá bom. Vou comprar essa machadinha aqui. Tem três reparos também. Comprei. Comprei isso. Ou ia ser sogueira aí. Não dá não. Não. Você vai querer comprar uma machada de duas mãos. Hã? Não né. Tem que olhar o dano. 65. Esse aqui é mais. Vou comprar ele. Tem foice de jardim. Olha o dano dela. Ah. Pega esse laranja aí se eu for fazer. Esse né. É. Ficou ruim não é troca. Eu te dou uma machadinha se não dá ele. Tá. Comprei. Tô usando uma faca de pestadinha aqui. Comprou. Agora equipa. Meus preços são mais do que justos. Equipa no lugar de um. Não. Clica lá primeiro. Não. Você vai fazer isso então. Não. Clica nele. Aí aperta de equipar. Aí você vê o dano lá. Isso aí é 59. Isso aí é 60. Isso aí é 208. Um tiro. Isso aí é 63. Não. Mas isso aí tem quantos separos? Três. Três né. O outro lá tem quanto? O que a Marte é seu já. Tem mais um. Cacete. Um. Três. Quero fazer um negócio? Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. É, pode pôr aí mano. Nossa, não quero ver essa. Vem cá. Tem uma coisa lá em cima ainda. O cara pra poder. É, mas eu não usei ele nem bis fraco não eu acho. Vai o de cima ali. A faca. A faca ao mesmo. Isso. Vem cá. É. É aqui que recebemos os anúncios das entregas de antesina. E eles pararam. Que bocinha. É que morreu um monte de criança. Que bocinha. A Lina teve de assumir. Talvez ela devesse ficar no comando. Mas que merda Crane. Eu não sou líder. Eu sou só um maldito instrutor de parkour. Mas as corridas. Então foi você. Você mostrou a essas pessoas como sobreviver. Sabe do que os meus bolsos estavam cheios quando eu apareci em Haran? Uns malditos cartões de visita. Eu tava esperando conseguir novos estudantes. Talvez até eu juntar dinheiro pra comprar uma casa. Ao invés daquela porcaria que eu aloquei. Escuta. Eu mesmo vou falar com o Rice. Opa, opa. Espera aí. Essas pessoas precisam de você. Olha só, me dá mais um tempinho, tá bom? Tem que ter um outro jeito. Um jeito melhor. Ok. Eu vou esperar. Mas não muito. Chegou a hora de finalmente fazer a unha. O que você chamou? Tá doido? Olha lá. E 150 de vida. Putz, eu tenho... Nossa, eu já tenho vindo como é que é isso. É porque você colocou, né? Uhum. Você colocou o negócio. Tem que saber o que é, né? Só para o braço, hein? Vem cá só conversar com esse povo aqui. Está parado, hein? Cadê o cara que tem que conversar? Espera aí. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O Bair se trancou no quarto. A gente ouviu ele gritar. Talvez se transformou. Você ouviu isso? Eu não consigo abrir. Quer tentar? Uhum. O roubamento fácil. Tenta, vai! Deu. Vem a mão. O barril. Ele é bom. O barril, está aí dentro? Me ajudem. O barril. Esse é aquele aqui ó Se você não vinha não vinha Não consigo me mexer, parece que meu peito vai explodir As transformando? Não, não, eu tomei uma antizina e a dor começou O vidro tá no chão Não te vi nem a antizina que tomou Olha lá, pega O que você injetou era porcaria? O que? É falsificada, onde conseguiu isso, Bahir? Por favor, eu preciso de um médico Primeiro me fala, quem te vendeu isso? Não posso e prometi, o cara é muito útil Ele traz coisas de fora Tipo antizina falsificada? As pessoas poderiam dar isso para as crianças, quer que elas passem por isso? Não, claro que não Então me fala, quem te vendeu isso? Yusuf, ele é um dos sentinelas Ele mora no topo Eu vou chamar a doutora Lina Nossa Por favor, rápido O que aconteceu? Você matou? O que? Não Ele não tá se transformando, mas precisa de um médico Achei que ele estava se transformando Não é, tá lá embaixo Se ele precisar de um médico Você deve... Ela aqui Acho melhor você olhar isso Nossa O número do lote está errado É falsificada? Alguém no vigésimo andar tomou e agora não consegue nem se levantar Aman, vá até lá agora Onde foi que ele conseguiu isso? Yusuf, ele é um dos sentinelas Bom, ele não deve estar produzindo aqui Alguém deve estar fornecendo Eu falo com o Yusuf Quanto mais rápido melhor Não machuque ele Só pergunte Não machuque Mas o negócio Não existe ser Fantástico Agora Agora Tem que ir lá em cima de novo Tô mais pra cima ainda Vai ser do jogo ou não? Não sei Rahim? Rahim, o que tá fazendo aqui em cima? É do jogo Ei, Crane Posso confiar em você? Quanto você bebeu, garoto? Posso ou não? É, é, pode O que foi? Tá vendo aquele prédio? Os sentinelas acharam nenhum de voláteis lá Se a gente acabar com eles As missões noturnas seriam definitivamente possíveis Então eu tô pensando Se colocarmos alguns explosivos Ah, Deus Você ainda não parou com isso? Crane Temos que fazer isso Enquanto o Nia estiver lá Nunca vamos conseguir a dezena suficiente Isso funcionaria Somos uma boa equipe Ah! Não me solte Não me solte Viu? Te disse que somos uma boa equipe Ah! Vai chegando ali perto não Que vai de cabeça A gente não tem nenhum explosivo Nenhum O mais próximo disso São os fogos do Spike É impossível Você não sabe como é? Fortinho da sobraceira Eu só posso assistir Colocar minha bunda numa cadeira E assistir tudo sem fazer nada Não quero morrer aqui, Ray Não assim não Se eu sair, quero sair para fazer algo. O que é isso? Me programei para viajar no domingo. Eles me botaram em quarentena na quinta. Eu já estava com as malas prontas. Olha só, eu vou ficar ligado, ok? Se tiver uma maneira disso acontecer. Tanto faz. Eu vou ficar ligado com o senhor aqui e acima aqui em cima. Tem, vem cá, óbvio. Espera aí, fale com o Yusou. O que é isso? Boa noite. Onde que ele está? Aqui em cima. O cara é que é ela. Ah, é outro assim. Aqui é Crane, na escuta. O que você quer, Crane? Quero que voltem com as entregas de tizina. Pelo menos perto da torre. Essas pessoas precisam de ajuda. Nós te colocamos em rarão para encontrar nosso arquivo. Não para ser a Madre Teresa. Nossa mulher muito saudável. Nossa mulher. Nossa mulher. Obrigada com o Ministério. Recomeçar as entregas aéreas não seria politicamente vantajoso no momento. Então se virem seus filhos da puta. Vocês e esse maldito arquivo. Eu vou encontrar o arquivo para vocês. Mas vou dar uma boa olhada nele antes de decidir o que fazer. Nossa. Falou que vai encontrar. Não falou que vai encontrar, ainda vai olhar antes. É, não vai pegar aí. Sem olhar. Desça. Vale com o Yusuf. Cadê? Cadê esse cara? Ele está aqui? Ele está amarelo. O que você acha com o cara? Aqui é a Jade. Está na escuta? Alto e claro. Como posso ajudar? Eu não sei quanto tempo temos. Então, em resumo, eu preciso da sua ajuda. Bryce transformou uma escola abandonada em um depósito. E acho que pode ser onde ele está armazenando a antizina. Se você se infiltrar lá, Podemos conseguir tudo o que a torre precisa. Você topa? Beleza. Eu topo. Ótimo. Me encontre em um dos vagões nos trilhos perto da escola. A mulher está lá. Beleza, Jade. Escute. Se nós não conseguirmos achar antizina, vamos ter que conversar. Sobre o quê? Agora não, Jade. Primeiro vamos tentar roubar o depósito do Ryze e ver o que acontece. E agora a Jade vai com nós. Nossa. Precisando isso aqui, ó. Vamos ver. Yusuf? Bem-vindo ao impório do Yusuf. Se é difícil de achar, você encontra aqui. O que você precisar, Yusuf, tem de tudo. Eu estou procurando antizina. Claro que está. Amigo, esse é seu dia de sorte. Não, Yusuf é seu dia de sorte. Porque eu vou te dar a chance de explicar e me contar onde conseguiu aquela porcaria falsificada que vendeu para o Barrir. Eu estou sujo, ó o Brasileiro. Barrir, você disse? Eu conheço esse Barrir. Ele quase morreu por causa da antizina falsa que vendeu para ele. Falsificada? Tem certeza? Quer dizer que é ruim? Acabei de comprar 10 frascos dos caras. Eu paguei caro. Que caras? Bom, esse é um detalhe delicado. Que caras, Yusuf. Minha paciência está acabando. Tem um prédio ao lado da farmácia. Uns sobreviventes moram ali. Eu não sei quantos. Eu nunca entrei lá. Eles têm remédios. Alguns de verdade. Eu acho que são da farmácia, mas eles também fazem os próprios remédios. O cara com quem eu falei se chamava Bento. Você vai queimar o resto dos frascos. Mas eu paguei caro por eles. Vai pagar mais caro ainda se eu te pegar vendendo aquela porcaria de novo. É bravo. Não, não. Onde que desce? Meu Deus. Sim. Pera aí, amor. Vem cá. Só conversar com esses pontinhos que eles subiram. Mais outra missão aqui, ó. Olha, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que levar meu filho e minha esposa para um lugar seguro. Me ajuda no prédio inteiro. Me parece que esse aqui é o único local seguro. É, até fora do prédio. Seguro nas favelas, talvez. Mas as favelas não são seguras. Não é um lugar para minha família. Encontrei uma saída. Para fora das favelas? Não posso dizer os detalhes. Mas tenho que atravessar a cidade. E não posso fazer isso sem uma arma. Se você me conseguir uma, vou te arranjar um lugar que ainda não foi saqueado. Prometo que não vai se arrepender. Como você sabe que o local não foi saqueado? Porque só uma pessoa tem acesso ao local e você está olhando para ela. Me traga uma arma e a chave será sua. E tudo que encontrar por lá também. Entendi. Fora que não é como um item fodão, né, meu? Eu sei. Eu sei. Vem cá, deixa eu ver se mais tem roupa nova. Eu estou escrevendo uma história. Eu estou escrevendo uma história. Eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo aqui também. Esme liguei o ponto. Olha o autorama lá que eu te falei, olha. Ah, não. Essa aqui seria... Ah, não. Essa aqui é freio. O menino é desenhando na parede. Agora, amor. Só responder a missão. Aí não é para. Eu estou vendo aqui. Boa noite, barri. Farmácia. Tem muita missão, velho. São seis paralelos, não tanto. Vamos ver no mapa. Oxi. O monstro? O monstro está perto do outro. Não consigo mexer o mapa daqui. Claro, o monstro. O monstro. Mas tem que sair daqui para ver. Não, aquela do meu. Não, não vai dar. Só descer lá que não vai ver. É melhor isso. O cara está na porta aqui, atrapalhando. Como é que desce? Olha aqui, a escada aqui do outro lado. Vem cá, vamos olhar as roupas, ver se abriu a roupa não. Olha. Olha, o nosso quarto é aqui. Esse aqui. A torreta. A árvore. A torreta, né? Runer. Olha. Esse aqui não tinha antes também. Pode olhar aí no seu. Esse aqui. Esse aqui está aqui. Não, esse aí não tinha. Runer normal. Esse aqui é a Masha. Traz de Volote Runer. Esse aqui abre também. Esse aqui é muito massa. Esse aqui é o meu. Tá? De xerito. Ah, aqui eu estou. É. O pato mais a arma. Ah, esse aqui parece... Ele parece negócio, não tá? É um médico mesmo. Ele parece um negócio de Fórmula 1. Eu vou trocar onde que... Vou usar esse aqui. Tem um lugar isso? Certo. Olha para mim, olha para o outro. Que? Você está brilhando? É, viu? Vai me brilhar. Olha lá. Eu estou normalzão. Olha pra mim pra você ver. Eu estou normalzão. Você está aqui. Vem aqui para a sombra. Olha lá. Olha aqui, eu sei. Você vai buscar a perna, velho. Tô moscado. Você tem nada. Ai, que bebeira. Ai, que bebeira. É muito da hora. Vem cá, a mão. Estou aqui nas costas, você viu? Não. Garrafinha. D'água. Meu Deus. Essa é a cara mesmo. Garrafinha d'água, baby. Ai, ai. Não, não. Ele fez missão para caralho. Pegou missão para caralho agora, não foi? Pegou, é. Pegou de todo mundo. Ele fez um monte de missão. Até aquela do gás lá gigante. O que é isso aqui agora? O que é isso aqui agora? O que é isso aqui? 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 que tem uma habilidade? Você não for não, né? Tem uma habilidade que eu pus que... Olha lá, não, tem uma habilidade que faz gastar menos as armas. Se eu te criar escudo. Põe o mochilo ali que você pode equipar 6 armas, ó. O esquerdo, é, essa aí. É. Tem uma habilidade que eu pus aqui, ó. É, mas por que não aparece 6? Ah não, mais 6 aqui. Esse aqui tudo de armas, pra carregar. Acho que já tá exagerado, nem precisava. Tem 14 armas que não é pra carregar. Aí se quebrar, nós troca, entendeu? Aham, porque ele tá aqui quebra rápido, né? Ah, mas agora vai custar quebrar, né? É. Mas não é pra carregar mais pra vender também. Comprar as armas top. É, nós pega um monte de armas e lá... Olha lá, agora a missão. Ah, essa missão aqui de olhar a farmácia não é longe, não. Vamos pegar essas armas venenosas? Tem que pegar? Não tinha missão de armas venenosas? Tem que pegar. Tá. Vamos lá pegar, tá pertinho. Marquei. Tá lá no azul ali no coxo. Não, mas tem missão pra caralho. Eu correndo. Todo machucado. O cotovelo ralado. Entrei tudo no parco brado. Perdi, né amor? Você foi lá pra trás da cara... Olha só que você tá parada e perdida. Vai morrer. Olha isso. Meu Deus amor. E o que você falou tava bom? Pô, não perco! Vem cá, pega esses pontos aqui. Acabei de ver algum no túnel perto do lago. Não sei exatamente o que eles estavam fazendo, mas pareciam bem ocupados. Olha lá, até o fone, isso é florida. Vem cá, pega essa. Olha lá qual é a planta venenosa. Nossa, aqui não tem como sair, ele sai por aqui. Não, vem cá. Não é fácil por aqui. Sai. Sai. Segue o parkour, não acompanha não. Você não acompanha o parkour não. Está por aqui, olha. Olha a árvore venenosa. Não, não é venenosa isso aqui não. Vou apertar o ar aqui. Hora para ficar aqui. Está escurecendo já. Olha. Olha aqui. Esse lebre aqui não é venenosa. Olha, tem uma rocha ali. Não é? Não é? Não é? Olha, tem uma rocha ali. Eu já peguei dentro de uma árvore. Por que é que é acolhoso? O que é acolhoso? Não é? Tem uma outra abelha. Não deu mão? Deixa eu ver o venenosa. É mais pra lá, é mais pra lá, é mais pro lado roxo, é mais pra trás, vai escurecer, vai ficar feio a coisa, é mais pro lado aqui, ó. Mas a missão era o que, vem cá, deixa eu subir aqui pra ficar seguro e ver, vou ler, missão, ervas venenosas, é preciso um pouco de acônico para envenenar. Treinar lâminas, erva fácil de identificar as flores, é ó, elas crescem em treino de um distrito novo, não sei lá, é claro, eu darei recompensa para qualquer pessoa que trouxer as flores pra mim. 5 de 10, tem que pegar mais. Não vai achar aqui, não, fica de noite, ó, o relógio que tá. 5 de 10, tem um vermelho ali. Morra, vai dar 9 horas. Não, pode ficar pra curar de boa aí, a casa tá aqui do lado. Mas a minha já pegou todas. A noite está chegando. Achei dessas aqui, ó, só. Faltam mais 10, mano. Não sei se você não tem ideia. Ih, o bicho ali, ó. Fique ver. Olha seu mapa. Tô nem sei onde você tá. Não é ruim. A mulher não fazia muito barulho e ia olhar seu mapa. Do meu lado tem um monte, tô acertado. Vou apagar a luz. Não. Vem cá pra não ir dormir. Vem cá pra não ir. 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 Tô indo, vou acertar. Tô te esperando aqui, tá? Tô te esperando aqui, tá? Você tá indo ao lado contrário. Não vou falar mais nada, não, tá? Você pode ir lá, você vai parar lá no... Lusquinhas. Você só vai pra onde você quer ir. Tem que olhar se tem flor. Se você tiver, você me dá e dá 10. Mas eu acho que tu vindo que você colocou até o 5. Eu coloquei 5. Você vai parar de caçar até você não entrar aí dentro. Você subiu na cabeça dele. Vai morrer. Vai morrer. Uai, você já saiu da área. Já passou da área. Como é que vai entrar? Cadê os itens, irmão? Inventário. Nossa, a mochila tá louca aí. Mas tá segura. Líquido, não sei o que lá. Precisa dar uma serva lá. Erva normal. Acone. Cadê acone? Não tem. Vamos dormir lá pra passar. Já tem que tomar aqui. Vem vindicar os pontos. Não vai perder os pontos. Não, é pra ter a conta. É só se nós subir lá agora e ver. Não, tinha. Eu peguei 5. Olha lá. Tem gente que tá fazendo 5 de 10. A gente já conseguiu. Só que faltou mais 5, né? Vem cá. Não aparece aí, não. Voltar pra lá. Ver se tem aqui. Até se vai voltar. Era para ter aqui, ó, a velha É, não tem Quer parar ou se quer que for? Vou colocar a missão aqui É a missão da farmácia Quer matar esse bicho, vem Não, vem, não Não, esse bicho já derrubou Bora, despistou, bora Não é assim não, não é assim não Ah, tinha despistado, agora ele já te viu, você ficou parado Moço, tá muito lerdo Tem que voltar Ele tá para trás de você Quando ele saiu agora Eu tô falando com o... Craig, é a Lina Pode falar Achamos outros dois frascos de antesina falsificada O break tá puto Eu acredito Como vai hertar? Está Mas 10 minutos depois já seria tarde demais Essa cursa é lenta Acabado o ex-regulado em sua prioridade A gente vai causar melhor, né A gente aprendeu a usar a arma, boa Aí, rapidão, mas ficava 3 anos 3 anos Agora rapidão É que ela tem um item aqui, mano Nossa, parece que a missão é muito longe, né Pera aí Não sei o que eu tô mais perto Tá Vem cá Moço, você tá muito perdida Eu fiquei meia hora eu ia no mapa Você tá correndo até agora Estamos te esperando Sim, rápido Você está traçando o nosso cronograma Tem um bicho Tem um bicho que tá aqui Ele fica na farmácia Como posso te ajudar Jogados por aí E aí Quantos de nós Mas não só te deixa saudável Mas dá super força Velocidade E visão a laser É, visão a laser Eu vou ter que queimar com um olhar se quisesse Eu vou acabar com esse negócio, Bento Pois é, Yusuf disse que você tentaria Vem aqui pro Shuriken Ele tinha razão E você é um homem morto É, ó Desviei Não desviei Toma Shuriken Não tem muito cara Ai, mo, cansei Toma Shuriken Aí, ó Esperei Você vai te tacar coisa Vai demorando Seu trem é muito Você acha que é tempo pra tudo Já vai morrer Eu sei, ó Você não usou aqui Ai, velho Não desviei Desviei Toma Ele defendeu o Shuriken Bom, quando você estiver brigando com eles Eu peguei de cor Peguei de cor Toma 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 Tem outro Ah, me acertou Eita porra Olha o que você fez com a perna dele, mano Olha aqui Só o ossinho E a perna do toado Se descer, pô, a perna dele Pega os negócios Pega uma foice boa aqui Nunca Tem uma foice boa pra caramba Tem mais um Olha lá no mapa Pegou as armas deles no chão Pra você Peguei um monte de armas Eu marquei e quebrou Ali é uma faca Que eu tô vendo todo tamanho Nessa tela Não é boa 78 Eu peguei um monte de arma deles Eu peguei um monte de arma deles Tem mais outra lá no mapa Ele tá lá em cima, velho Vai tomar uma segurada Toma Ah, eu já matei mesmo Só um Não, eu matei mesmo Pra minha vida em cima Tomou outro dessa Peguei uma arma dele Pegou Pegou Essa aqui que a gente viu o Doom jogando lá Que morreu um tanto de vez Saiu correndo É, que morreu um tanto de vez Mas passa de prima E era só três caras Era o Alan Zocas Lembra? Ele ficava correndo E a manchinha E ela passando Não tô quase o pano de novo Deixa eu ver o mapa Não, tem a missão ali perto Vem cá O Alan Zocas Ficar pra um portão Pegou muito cor Ah, vou curar agora Deixa eu ver Você tá bem Pra curar, né? Tá vendo a cola Peraí Aqui não tem jeito de subir Vamos, tem que ser Aqui Aqui é uma rampinha Peraí Você é muito mineiro Série Zumbi Aniquilação É uma obra provocante Sobre pessoas como você Que já mataram um bando de zumbis Pelas mais diversas razões Os detalhes não importam muito O que importa é o custo da produção A maquiagem também é um fator fundamental As cabeças apodrecendo Os braços caindo As tripas penduradas E quando você detona eles com uma arma As vísceras custam uma fortuna E então você veio pra Haran? É uma tragédia, claro Mas isso aqui é uma mina de ouro E efeitos especiais Com os zumbis vagando pelas ruas Só esperando pra serem detonados No próximo filme Subi Aniquilação Ele não gasta dinheiro Ele veio fazer real Tudo que eu preciso É um doido por armas Que possa acabar com um monte deles E me disseram que você é justamente o cara pra isso Ela vai ajudar ele também Olha uma arma Não, desafio Não, desafio Vem cá Espera aí A missão era aqui Não, a missão é aqui do lado Vem Aqui ó É fora daqui Não Aqui ó Não, tô na missão né Para dar Ah, vamos olhada Porta pingando É isso aí Tô vendo aqui Tô vendo aqui Não confunda Precisamos transportar um certo equipamento pela cidade É muito pesado Muito pesado Pesado demais pra você Seu macaco Vamos transportar através do céu Usando tirolesas Uma ideia brilhante Não acha? Essa ideia foi minha Não, não foi Só me digam do que vocês precisam A gente pegou tanta missão Que a gente não tá fazendo a missão Pegando história Aí faz uma missão de um Aí uma que a gente pegou Um ótimo tempo Faz de um Ele sabe o que é um armazém? Provavelmente não Tem um lado desafio Esse projeto é mais importante Do que qualquer coisa Que sua mente limitada É capaz de entender E nem tente adivinhar o que é Oh por Deus Não Você queria um aneurismo Pronto Tem lá no depósito Deixa eu ver Que eu Gamp Vem Não, não é não Não parece que vocês estão perto Só no parkour Onde é o runner Acho que é lá em cima Deixa eu ver se dá pra subir Tem gente lá Vem cá Dá pra cair Meu Deus É que é lá embaixo Tá aqui Aqui dá pra cair Olha Ixi Tem daqui as grandão Olha uma caixa aqui Ai caiu Nossa Meu Deus Você tá aí em cima até agora Jesus amado Meu zumbi que é comigo Luz grande Pera Eu já tô operando muito Isso Isso Batman e seus amigos Eu já tô operando muito Ai Ai Vamos tomar a mão A arma quebrou Você não vê Não vai dar da menina A arma quebrada Não O pior é que você tá batendo com a arma quebrada Até agora Não vai dar da menina Tem uma manhã Ó Foi justificada Tem uma manhã Esperta uma Só tem mais uma Minha arma quebrou de novo. Minha arma quebrou de novo. Minha última que foi certa nesse marcado. Agora você vai apanhar até se levantar. Não morre, não morre. A arma já vai quebrar. Minha arma quebrou de novo. Toma, 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 toma. Não morre, cara. Eu bati demais nesses caras. Não morreu. Morreu não? Não morreu. Morreu. Ufa. Por quê? Por que você não pega minhas costas? Não, já dei a volta. A volta que cê dá, é engraçado demais. A volta que cê dá, é engraçado demais. Então, a volta que cê deu. A volta que cê deu. Não, não. Então, só fazer isso que eu fiz. Aqui, ó. Ah, caralho. Já serve. Não tá. Ah, lógico. Tá brigando comigo aí. Morre. 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 É, não quebrou. Tem que trocar. O machado, não. Vou usar essa faca igual a cê. Morreu, morreu. Não precisa dar essa volta toda, não. Pra cê passar por aí também, pula. Cê desvia. Não tinha muita coisa aqui. Tem um baú aqui, ó. Vou abrir. Tem o trem no chão, só a tela ali que cê passou direto. Agora? Que matamos? Depois que os bichos morreram, como é que cê tava matando? Aqui, ó. Cê acabou de passar aqui correndo assim, ó. Olha. Olha aqui. Olha minha tela. Não. Tô falando pra você olhar minha tela. Cê passou sim correndo lá. Tô fazendo nada aqui, ó. Tô fazendo nada aqui, ó. Quer abrir, amor? Esse aqui já virou expert nesse aí. Tem que procurar aí. Tem aqui, ó. Tem um baú aqui também pra abrir. Eu vou abrir. Cê abre o seu. Abre um aqui. Cê continua puxando pra baixo. É engraçado demais. É. Caramba. Eu já te ensinei. É pro... Pro lado. Pro lado. Eu já te ensinei. Eu já parei no outro jogo. Eu te mostrei isso. Pega aqui, ó. Bem cara em mim. Tanto cachetinho aqui. Já abri, já. Rastão pra baixo. O trem nem faz nada. Pra baixo. Vai pular. Vai pular. Vai pular. Não. Cê mexe só pra baixo. Não mexe pro lado. Não. Vai gostar de fazer o trem errado. Tenta. Vai errado. Que foda. Desgacho a gancho. Tem que se movimentar. Ali ó. O verde tá meio branco. Tem um branco aqui. Peguei. Guarda que volta. Tem daqui. Tem dói... Não vai até lá. Quase morreu. Não meu personagem não correu. Deve ter um portão. Aqui. Não abre. Fiorou. O que é isso? Morreu. Não sei o que é esse portão aqui no lado. No lado também não. Tem uma escada aqui. Ah, Jesus! O que é isso aqui? Atinge esse inimigo. Um devastador. Ataque. Cresciário. Corri e pulei. Não, pulei ali. Também caiu. Eu estou caindo. Isso aqui. Isso aqui pra desgastar mesmo. E... Essa aqui é do quê? Queda leve. Escapar. E esse aqui? Atordou o inimigo os quais você pulou. Perfeito dura se conseguiu. Quando você pula mesmo eles atordou. Ué. Empurrão, voadora. Opa, isso dá uma queda que vai abrir rolamento, ó. Não, você pula e rola. O voadora. O voadora, amor, se liga nessa voadora, viu? Agora é só entregar o cara. Eu tenho os ganchos de vocês. Incrível, parece que eu e o subestimamos. Bem, não podemos nos culpar. Olhe pra ele. Acabamos? Sim, é tudo. Temos trabalho a fazer. Quando a gente terminar, vamos deixar algumas tirolesas pra você. Sim. A gente sabe que os primatas gostam de balançar de um cipó pro outro. Ah, eu zoando. Pegue a arma. Pegue a arma. Perfeição decadente, peraí. Não entendi o que ele pediu pra fazer. Estou pedindo pra brincar, ó. Pegue a arma. Pegue a arma aqui. Não, cura isso inteira. Quer tentar fazer isso aqui? Você não veio. Você não pegou? Você não pegou? Você não veio? Você não veio? Você não veio? Você não veio? Não, eu tenho que pra brincar. Não, eu tenho que pra brincar. Eu não tenho que brincar. Você demorou. Eu abandono, ó. Vamos lá. O que que não? Eu abandonei a partida. Puta que pariu. Quero sair da missão aqui ó, não tem como sair não Ainda tá na minha de novo aí Um minuto eu tenho que matar a farinha, tá perdendo mesmo Não, é bom mirar esse aqui Pai, você tá aqui dentro, só que sem arma Vai lá naquela casa que a gente tava É muito bom essa arma aqui, mano Eu já dei conta Tá morrendo Vai ficar viajando Você, meu querido, é um artista Eu tô parada Você fica só parada Fui apertar a B Por que você foi apertar a B? Não, hein É só quando eu chego no trem e aparece um satélite preto Meu Deus, eu tô indo pra trás Morreu de tanto ir pra trás Se você não apertar a Aero, não vai ter jeito não É, eu tô pensando que é melhor Não sei se você não vai ver É, isso Melhor Toda vez eu espero É É, é isso É isso Um jogo em todo vai um... Não dá não, você não fez Aqui, ó Só pegar a recompensa A recompensa do filme Olha 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 O que é isso aí no marco? Não tem Só tem uma missão aqui Mãe doido É desafio isso aqui, ó Pegue a arma Fale com a Arlene de novo Quem que é o Ring? Sei lá Que coisa é Retira Quero pra mim Não apareceu nada no mapa, né? Pistoleiro Um do Sobrevém da Atoa Tinha essa família da Aero Mas ele perde pra chegar ao ponto de saída Entrou aqui do meu pessoal a chave, sua voz E a gente tem o outro Ah, eu sei, é lá da Atoa É, mas não rastreava lá no mapa Esse aqui é o que? O Inici O Norte Um ponto livre Para... Tem esse aqui, ó Tem esse aqui, ó Um beirado ali Pau, Cordeiro de Obras E esse aqui é o que? Que coisa pra caralho Só sei que tem uma aqui perto, ó Quer vir? Vai E ali é perto dos três Aqui das ervas Lá no ponto No mapa Aí, ó Cuidado Faz um parco muito errado, né? Desenvolvido É É Ó Encontra... É aqui? Apareceu um negócio de informação De tudo? Não é não, porque não tem nada no meu mapa Não é não Esse aqui, ó Tem que ser aqui, ó Logo eu marquei Marquei a foto Cuidado Tem um botão nele ali Ó, erva, ó Peguei mais um Pega esses dois pra ver Duas Três São cinco Só que mais duas, né? Aí, ó Viu mais uma aqui na frente Peguei Mais uma Pode pegar também, ó Porque acabou Vou pegar mais um aqui pra garantir Pega? Vai Vem Pega aí, bora Você não mira? Ou Já acabou Já Não quer dizer que não é Já pegou tudo Agora é só entregar, né? Bom, é que a missão... Bom, é que a missão... É Peça de metal Peça de metal Abril Tá cheio de coisa que eu ia falar Qual que eu vou achar esse vídeo? Tô vendendo pra caralho Petro Gostaria Gostaria Ben Um Petro E Tô 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 Livro e uma receita com animais atropelados. Estou morrendo, tenho a ver. Não bate nem não, não bate nem não, você não vai ocupar não, tem que ficar ali. Eu peguei, a casa não entrava no aeroporto não, estava fechada, eu abro por dentro, era só abrir por dentro. Então, aí eu estava de volta. Não, não era por ali que entrar, deixa eu ver agora. Ah não, ainda tem coisa para fazer aqui, encontro o livro, encontro, encontro o livro de que eu tenho aí, deixa eu fechar a porta, já falou que eu não encontrei, eu achei um livro aqui, olha, eu preciso que tenha mais livros, essa porta aqui, ele disse que estava no estante. Ah, estava no estante, eu vou achar aqui. Estou pegando, é muita coisa. Aperta aqui, achei outro livro, outro livro. Atenção de natal, death metal, que porra é essa? Death metal, outro livro. Sobrando ferimentos no peito e você. Não, achei muito livro. Ai, ainda tem mais? Não, pera aí, estou errado. Ainda tem mais, eu quero ter livro. Agora acho que deu, amor, você pegou o último. Dicas fáceis para conseguir garotas. Sonho molhado, primeiro romance para encanadores, credo. Primeiro romance para encanadores. Agora deu, amor. Festival dos bundões, ótimo. Ó, tem uma estátua aí, ó, pega. Você aperta aqui que você vê que você pode pegar, amor. Como ser atraente depois, faça você mesmo a máscara de cavalo. Então, 2013. Se você apertar aqui que você olha, mas você olha para o lugar. Não, olha o tanto de coisa. Tudo que está, só que é do outro lado, lá atrás, está vendo? Isso é tudo que parece que você pode pegar, só que está fora da casa isso. Vai dentro da casa com a nele. Sempre aperta. Tem que mostrar o local. Pronto, já acabamos. Tem um monte de homens que estão aqui. Ah, esse aqui é o livro dele. Ele está entregado, ele está na entrega. Nossa, não tem lugar longe agora, amor. O que é esse aqui? Acaso, soltando fumaça vermelha. Até lá. É, da missão não é perto do outro caso, não tem problema. Vem lá, lá no pontinho. Eu marquei um. Vamos lá, vamos lá. Que bom que nós acabamos de perder esses planos Ai cansei Vou usar meu negócio de olhar para trás e atacar Taquei Shuriken, você viu? Correndo Não lembra da tela não? Eu olhei para trás, olha, vê se olha Viu que eu olhei, só que eu joguei Shuriken E mira automática Viu que eu olhei para trás? O seu é o B, né? Tem que apertar com o dedão, amor Ela é embaixo Esquece as caixas aqui, meu senhor Embaixo, peraí Dá para cair aqui, ó Ah, dá, não Só se descer por ali mesmo Mas daí não, o lado onde descer é menor Mas é rápido Não é, não Cai, isso aí Agora tem que só cair Só cair Só cair Não Agora é aqui, ó Tem que fazer aqui Caso soltando fumaça vermelha Não tem caso soltando fumaça vermelha Finalmente, achei que ninguém viria Continue soltando fumaça vermelha e vai receber visitas de tudo que é tipo Só sobrou vermelho Só sobrou vermelho Funcionou Entra e recebeu no Abiaziz do Bazar Diga que é para o Ryan Não é só isso mesmo Fósforo vermelho, hidróxido de sódio, iodo, ácido, muriático, éter, dietílico, fenil, nitrato Ah, não é bem uma receita da vovó Fósforo vermelho, hidróxido de sódio Lina, é o Rainy, você tá aí? Rainy, é o Aman A Lina tá ocupada, eu posso te ajudar? Alguém me deu uma lista de compras com fósforo vermelho, hidróxido de sódio, iodo, ácido, muriático, éter... Teretílico e fenil nitrato Então alguém acabou de te dar receita para cozinhar a batida É uma afetamina de merda que os capangas do Rice tem usado para ficarem acordados por dias Olha lá, mais ervas, com ervas de lavanda Talvez eu deva tirar esse cara de circulação Na verdade precisamos muito de fenil nitrato É um desinfetante de laboratório e não temos mais nada Você quer que eu pegue os itens da lista? Pode crer, depois me encontra na torre Eu tenho uma ideia que vai detonar os planos deles Tem essa área Tem outra missão aqui perto Aqui pertinho Encontre Jade no vagão Ah, essa aqui é a da missão do jogo, Jorge? Essa aí é a missão do jogo, Jorge É, missão do jogo Não, não é não Ela decidiu não fazer isso Era a Jade que queria que levasse? Tá doido? Nunca Não, não Não, não Não, não 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 Eu tenho um lugar Não Eu não tenho uma almoça lá do trailer pedido Aquela aqui, a missão do jogo você tem Onde tem que abrir o vargão? Onde tem que abrir o vargão? Onde tem esse vargão? Aqui, olha. Aqui. Vem aqui. Você tem que ver isso. Alguma coisa está acontecendo na escola. Os homens do Tahir estão retirando caixas de lá faz horas. Precisamos ver mais de perto. O que tem nas caixas? Boa pergunta. Se for antes, precisamos dela. A gente já tem que ter arma. Só não tem bala. Os caras de arma devem matar. Aquele trem que eu fiz é mó bom. Não? Não. Acho que tem você? O que não está enforcado? Com 8076 hourda? Porém, se sua humana tem que usar ela. O que tem que minority é essa aqui. Um crédito olhar para os homens. O maior fuzilou. O que existe para entregar isso de um арим driving que não faz a ferramança. O que tem que inventar para ser um dos homens? O maldito Tahrir, aquele cara devia morrer queimado. Nossa, troca onde ela foi! Quantos bandidos tem aí dentro? Só vi os que entraram depois do Tair, mas eu tenho certeza que tem mais. É melhor usar as entradas diferentes. Cobrimos mais terrenos e fazemos menos barulhos separadamente. Deixa eu marcar ela. É essa? É. Deixa eu marcar ela. Cuidado. Opa, Kit Kimo, pega aqui. Traz. Recriando. Aqui também tem coisa. Abriu uma caixa aqui. Comandados. Aqui, ó. Peguei. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Como é que entra lá? Encontro o meio de entrar na escola. Toma. Tem-se. Tem-se. O vai, né? Vai tudo bem. Tchau. Tem-se. E aí 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 e não manda isso que explode Então não mate E aí Só chega perto e sai Mateus que volta é difícil você morreu para quê de novo acabei de te explicar demorou três anos para escrever nossa cabeça e no pescoço eu vou ali há mais uma vez é muito Ai, te curei. Tô da hora. Tô procurando você sem querer, velho. Tô sentando, tá me atrapalhando pegar item, velho. É a segunda vez que eu vazio. Só agora, velho. Aqui, ó, velho. Tô por aqui, ó. Escola aqui, ó. Vai, mano, tá quebrada. E, ó, de explodir, ó. Sua arma tá quebrada. Vai dar daninho. Não fica falando, velho. Ó, de explodir. Mal fácil. Não nem pode morrer, vamos ver aí, ó. Ó, tem aqui, velho. Isso aqui é difícil, hein. E é do outro lado. Isso aqui é o difícil. Muito difícil, entendeu? Deu. Fica a pegar. Cacetete bom. Tá bom com essa arma aqui quebrar, eu já vou ter que acertar ela. Quando é que quebrar, eu... Essa é a missão de zerar, hein. Não. Isso aqui é... Vita rir na escola. Ele e seus homens... O que é que isso aqui é? Ok, Jade, entrei. Chegue as salas de alma. É o local mais provável pra usarem de armazém. Elas devem estar marcadas. Jargão militar é bem direto, então não deve ser difícil de notar. Peguei uma ditem aqui, ó. De... As malas ali. Aperta aqui, mano. Aperta aqui, mano. Não vai ter como... Não vai ter como... Vem, amor. Olha esse aqui. Pense firme assim, velho. Pense firme assim, velho. A câmera. A câmera branca, vamos embora. Aqui ó, abriu um negócio aqui. Vamos na caveira. Vou criar item também, ó. Na mão, pode criar ou tem aqui ó. Vou criar esse aqui só para ver. Ah, eu posso escolher em qual arma. Vou pôr no machadinho. Agora ele está pegando fogo. Quer ver? O que é você? Que horror. Gatinho de fogo. Não precisa fazer isso também. O meu martelo quebrou. Vamos ficar pro caralho. Esse aqui, foi sim um martelo. Não, mas quebrado. Essa aqui é o martelo. Eu não podia criar mais item, ficar mais forte, você quer ver aqui, você pode vim cá, nos projetos que cria isso, viu? Um falso juramento aqui, quase conseguindo mais uma peça de metal, aquela espingarda que eu tava jogando lá. Tem, aquela que é boa, né? Que ia dar um tiro, né? Mô, vou criar um ar de flecha. Cadê o tipo de ar, né? É isso que eu criei. Vou equipar, não sei porque ela acaba. Não tem flecha. Não tem ar. Eu vou criar flecha aqui. Nossa, quantas flechas eu criei. Flecha normal. Criar de novo, porque até 10 pontos eu criei. Ah, 16. O que é essa aqui? Nossa. Tá mudando a lixa, né? Vambora, vamos. Terminar de acabar com essa arma lixa aqui. É, por aqui, eu acho que eu tô fechado. Não consigo ir por aqui. Tá, viu? Um monte de coisa. Vou pegar a pele mental que eu criei. Depressa, malditos. A gente não tem o dia todo pra essa meta. E esse é o último lugar que eu queria estar de noite. Eu quero usar as armas melhor, meu amor. Rola mais, né? Nós usamos as melhores. Isso aqui é brava, nós passamos pra segunda melhor. Nós estamos usando as piores pra depois usar as melhores. Nós nunca vamos usar as melhores. Vai, vai ser a melhor. É, isso aí é dourado. Bora. Agora sim vai ficar melhor de boa. Pera aí. É, passa pra outra. Mas vai ficar jogando só com a arma ruim, né? Tá pegando. É, né? Gastou dinheiro é pra isso, né? Que foda-se. Bom. Olha que essa soa de duas mãos. Essa sim dava pra você pular e dar aquele ataque, sabe? Que mostrou lá. Vai estar lutando pra caralho também, né? Que não é abrir tudo, que não é tudo, né? Tem lugar que engasta, né? Vamos lá, né, querido? Nossa, estou na abril, após. Está abrindo. É aqui, ó. É isso, mano. Ih, caralho, mano. Ainda bem que nós estamos com essas armas. É o melhor que pode fazer. Já eram. Vamos com o cabelo. Olha o seu machado. Pega, pega os itens. Pega o machado dele. Pega o machado. Fora. Está vindo mais, hein? O mano. Ainda bem que não ia pegar essas armas. Que o mano morre. Nossa, você passou de re. É dois, vamos morrer. Meu Deus. Vou matar com o shuriken. Vou dar um ataque segurando. Toma. As bombinhas estão estourando. Pegar as armas, Deus, mano. Eu peguei um shuriken pra caralho. Passa pro shuriken que você está com um negócio lá. Passa pro shuriken. Sim, eu vou fazer isso. Eu não me diga. Passa pro shuriken, mano. Troca o item ali. Eu não vendo como falta ele, não. Lembra, é um aí. Eu tenho que lembrar o mesmo seu. Vai trocar não, mano? Meu Deus. E eu não tenho mais não, aqui não. Não precisa? Não tem, olha lá, 20. Aqui pra lá. Põe pro lado. Estou segurando. Olha essa, mano. Tem algum tipo de dada. Elas duram mais, né? A minha gastou mais, pô. Você quer pôr elemento nela? Quer, amor? Então põe. Abre aí. Aí você vai lá no projeto. Vai descendo. Esses negócios aí, ó. Mod, mod. Mod. Veneno, espinho ou eletroaquático. Pode melhor. Mod soda. Isso é tudo mod. Aí alguma coisa você vai cantar farm. Então, vê se vai dar. Não, só dá no cano. Deixa eu ver o que dá mesmo. Facão, faca. Olha esse daninho. Faco de beijo. Vou cacete até de policial. Nossa, sacanagem. Que ferida é o normal. Não, olha lá. Os armas que dá. Que dá, sim. Você tem que pôr em outra arma sua. Essa aí não dá. Nossa, essa aí já é poderosa, né? Mas é forte. Foco aqui a gente mete. Foco é muita coisa. Qual outra arma que você tá? Você olha lá, ó. Cacetete, né? Então você vai lá, ó. Você equipa no cacetete alguma coisa. Cadê? Projeto. Só pra você ver como é que funciona. Esse aqui é no cano. Faca, não. Cacetete policial dá, ó. Arma envenenada. Aí você clica aqui, ó. Ih, ela vai ficar ela antes. É. Qual que muda? É o cara. Segura o cara. Olha lá, ó. Tá assim. O veneno saindo. Nuuuuu. Bora, amor. Esse alarme tá na minha cabeça. Agora sim. Pode usar a dourada. É melhor ainda que essa. Muito melhor. É. Se você usa o cacetete. O que tá pequeno, você não escolhe o cacetete, né? Pode escolher o cacetete. Só pra você ver. Mas não vai dar muito triste. Pode abrir? Pode. O que tem que fazer isso aí? Uma alarme. Desliga a alarme. Até quente. Toma fogo aí. Tem que upar, amor. Pra você ter mais vida igual eu. Nossa, tinha um cara no banheiro. Um zumbi cagando. Duas nele, amor. Cortei o braço dele, olha lá. Nossa, que matou ele. Duas porradas. Minha arma é roxa. Minha arma é laranja. Minha arma é linda. Minha arma é linda. Só uma. Volta. Como é que tem que voltar? Ih, tem mais cara ali, ó. Vou virar ele aqui e você pega de fora. Minha arma é linda. Morreu já. Morreu. Pode ficar 70, irmão. Veneno. Nossa, achei que era o cara, é o quê? Eu assistei. pegou fogo pegou fogo tá vomitando, olha lá o que você fez você me deixou o zumbi doente essa é nova pegou fogo já era olha esse ai mira no pescoço já era ai você mira no pescoço ai que caralho você ta com veneno agora ai não, ta com veneno caralho, ficou com veneno e fogo não, só porque você deu fogo eu toquei o veneno se o lado do oito não pode chegar perto vamos, vamos caralho ai é gente não, é doido não não ele acertou dois eu morreu corre corre morreu morreu já ficou com veneno tá envenenado tá envenenado ficou com veneno ficou com veneno ta vomitando, toma pegou fogo agora é tal forte vai morrer vai morrer vai morrer só bateu de longe morreu agora eles vomitam peguei o cacetete aqui vai veneno depois vai morrer pega os itens pega essa faca aqui deixa pra você pega pega e esse moço bico do cara queimado tá caralho tá caralho tem que pegar o negócio tem que pegar o negócio tem 5 estrelas tem que pegar o negócio tem que pegar o negócio que faz a arma gastar menos aí esse é bom esse aqui não se eu não for não olha lá tá quase o pano onde bater só se bater mais aqui é é é é é é é cabra se meter pra mim eu tô sem vida tem mais colate não é é é é acho que é boa tá precisando eu empurrei isso aqui e passei mano eu empurrei esse armário é esse aqui é o que comigo é é é é que ver o zumbi se você tem o maior medo é o maior susto amor ele tava cagando se abriu ele tá é 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 eu tô perdido já né eu tô é é que não abriu eu empurrei isso aqui ó a quebrei eu dá uma porrada aqui quebrou madeira oiá parco o senhor está resistente Calma, amarelo nesta yo I amarelo A prazer O que eu tenho que subir Pographe, eu não vou abrir Não acho que não Não acho que não A tediosca Vamos ver Minha arma quebrou, nem saindo um pouco o tamanho, ainda está toda torta. Nossa, está toda engraçada. A minha só tem 4 por circo. Ih, quebrou mais aqui. O bicho nem cabeça tem. Ai, tem alguém que está batendo. Mô, 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 mô. Caralho. Fui com medo, minha vida. Quase que eu morri. Ah, não. O caralho. Você tá batendo perto da caixa. O caixa desmiado. Ei, desmilita. Ai, desmilita. Ai, desmilita. Apaga! Não, desmilita. Não, desmilita. Ai, desmilita. Não, desmilita. Eu gosto de Mackinac. Eu gosto de vinho. É porque ele tá chato, abriu a mão, hein? Parkour! Tá escurrão, olha ali um bicho ali no chão. Meu Deus do céu, rastejando! Ai! Ai! Deve ter rastejado! Coloquei a cabeça dele, matei dois rastejados. Ai, cansei, viu, mano? Tem outro lá no chão rastejando. É, mano. Tá ganhando, mano. Tá ganhando. Tá ganhando. Deixa eu ver. Tá ganhando. Tá ganhando. Tá ganhando. Tá ganhando. Você viu? Não tá ganhando. Pelo amor de Deus. Eu tava indo puxando. Tava pegando a época na mesa. Você morreu. Só nessa escola você morreu três vezes, né? Esse bicho. Não, esse bicho é muito... É muito perto. Ai, meu Deus. Que idade. O que você me abriu? Não sei porque eu preciso de um zumbi mais tipo, né? Pode me dar uma mão aqui? É, claro. É, deve ser aqui vindo agora. Meu Deus, Crane. Você é um imbecil. Por que não bota a sua cara na porta e grita? Ei, aqui! Venha nos pegar! Não, não é. Não, não é. Puta merda. Isso é... Explosivo plástico, não é? Não, não é. Não, não é. É bom ele jogar à noite, né? É melhor do que a gente jogar. Não seja ridículo. Vamos voltar juntos. Me arriscar deixar tudo isso com eles? Não, vai na frente. Eu pego disso. Me encontra na torre. Não tem nem pra tudo que eu quero controlar o mapa. Me promete. Que não vai deixar o Raheem chegar perto daqui? É claro, prometo. Prometo, vá lá. Deixa eu tirar a música do seu também. Tá vendo? Tá repetindo a música do Raheem? Ei, morro. Vai chegar cheio de cara aqui agora. Vamos acabar com o homie. Lembra ele tá com uma arma boa agora? É, já era. Chegou porra. Eu não estou com o barquinho Não estou com medo Não estou com medo Ai que eu cheguei Espera ai mano Estou tão feio Eu estou... Morreu Novo O que você está chutando? Não, porque essa arma quebrou Você tá batendo com a arma quebrada Cansar? É isso aí, ó Esse laranja aí, ó Se ele acabar, você cansa Você tem que esperar aí, tá vendo? Quer a barra laranja? Quero um tiquinho de armei pra você também, ó Ih, eu tô com o inventário cheio Tô pegando essas armas Eu vou desmontar algumas Inventário Nossa, eu cheio de arma, mano Vem cá, ó Desmonta, ó Desmonta que dá menos dano Vou desmontar Picareta assim, desmontar 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 Cano de gás, desmontar Eu tenho 5 mil, tá? Dinheiro Desmonta mal as armas Que você não tá usando que é fraca Aí, um picarma branca também você pegou Olha o dano dela 24 Isso aí, faz nem cóssega Isso Pode desmontar, pô Três, cano de 48 50 Desmontei Desmontei 80 é boa 59 pode desmontar Até 60 pode desmontar tudo Um, aí pode desmontar Boa É, porque quando cabelo você usa Aí pode, aquela matéria tá quebrada já Pode desmontar e agora vai ter espaço para pegar a mochadinha é porque essas aqui é muito mais forte que as outras mas tá lá na frente do jogo que acha que vai dropar a arma ruim olha o relógio dele amor aqui no peito ficou só o relógio que ele pescou sua veia e os credo como o braço dele também é a moda eu sorte é e aí a escola merda que eu procuramos a dizina encontram-se a merda start aí rapidão só para fazer um teste e se o senhor vai ficar muito sem som se tivesse aqui o jogo o volume da música vou tirar e para não bugar e aí o outro Ah não Ah não mais um? Cabata que gosta. Agora sim. Ah ele vai matar ele. Ai ai. Está de noite viu? Olha lá está vem cima. Ai ai. Não esconde esconde. Ali. Amém. Tinha que olhar de noite. Espera aí volte para a torre. Você quer adrenalina ou que é o motivo? Vamos lá então, tá correndo? Vai! 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 Pode deixar Jade, não se preocupa! Tá curtindo! Vamos tirar as fotos aqui. Pode ficar um novo item. Tem um monte de bichos lá daqui, as que correm atrás, noitão. Não posso ter um último botão, acho que fazia mostrar o relógio. Ai! Merda! Não, faz isso não. Você perdeu muita vida se quiser. Sabe que nessa área segura não? Tem uma missão aqui perto. Vem cá! Tem uma missão aqui pertinho, ó. Vou marcar ela. Ops! Marquei não! Volte a baléia e corta o sangue. Lá na roxa. Vamos lá. Vamos lá. Crane, rapaz! Estamos aumentando os investimentos e precisamos de cadáveres. Muitos cadáveres! E aí, você tá pronto pra fazer essa mágica acontecer? Quer fazer de novo? Quer fazer assim? Vamos pra você ver como é que é. Vamos! Não, você acha que eu sei que faz só um... Deixa eu ver. Ok. Estou pressionado. Ah, aqui ó. Pega aqui ó. Desafio. Vem cá. Pega pra vocês. Ótimo! E... Ação! Aperta! Aperta! Aí, ó! Cai Deus. Tô com arma, viu? Isso aqui é só zueira. É desafio. É diminuição a infinita, tá? Isso aqui é fora do jogo, é? É só um desafio só. Ninguém está entrando. Nem sei qual que é a carreira Tem que matar muito Tem que luspir não sei Olha no mapa Vamos matar 50 Pra acabar o tempo Olha no mapa Ó, peraí Corta, corta Isso foi terrível A única coisa que você está detonando aí é o meu filme Podemos tentar de novo Mas só porque isso não está lhe custando Vou tentar de novo Você gostou? Peraí Ação Aperta T Aperta T Você vai ficar patrocinado com a coisa Sai matando tudo Bala infinita E olha no mapa Bala infinita Moço, você me matou Moço, você me matou Matou Não sei, porque você atirou em mim Ué, morri de uma vez Vai Já era Posso segurar Você me atirou, eu morri de uma vez Você tem certeza que você me atirou Aí não, moço, noimo ao começo você já matou ele Vai Ai que bom Cuidado você não vai me meter bala Muito bom Muito bom Valeu Matei 3 e a gente se matou 10 A única coisa que você está detonando aí A gente vai me matar é quanto? 50? Podemos tentar de novo Mas só porque isso não está me custando Vamos lá Pega Vou pegar os arcos Ação Vai 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 Cuidado Cuidado eu não me matava É 60 que eu me matava Ai, já tomei Agora é um Agora é moleque Tem que ficar só zumbi Olha Tem que ficar só zumbi Esse aqui pro lugar pra ver Olha o mapa Esse aqui vai ficar quase zumbi Olha o mapa Você vai ficar com a zumbi Esse aqui é um aranha que tem né Tem muito Também Aqui a gente tem um aranha que tem muito Aí mata 60 Eu morri Não morreu esse aqui. Vai meter, mano. 4 segundos. Molinho na ponte tava cheio. Matou 11. Matei 21 e matou 11. Mua, 60, zumbi demais. Você vai ter que ir pra algum lugar... Vamos tentar a última vez. Você vai pra algum lugar, eu vou pra outro. Lá na ponte tava cheio de zumbi. É, quem vai ficar aqui? Você fica? Dá conta aí? Ai, tô tirando medo. Ah não, já comecei errado. Vai, pega o pit. Deixa eu subir aqui na ponte. Ai, velho. Já travei, já era. O que na ponte tá cheio? Olha o tanto na ponte. É, pega, pega. A gente vai matar 60, velho. É muito lindo. Então vai ter medo. Você matou mesmo tanto que eu. Faltou mais 9 mil, mais 9 seu. Mas só por que isso não tá me custando nada. Dava pra você ter matado mais, se você não tivesse apertado isso aí. Se você tivesse apertado o E, só que você ficou no chão. Tentar mais uma? Vamos. O outro foi fácil, hein? Foi. Vai morrer. Vai morrer. Tem que cancelar. Como é que você sai? Você tá no jogo. Tem como você sair do jogo. Não, tá na real agora. De novo você corre ao contrário. Vai morrer. Meu Deus. Ah, você não aperteu o chão. É melhor não é separado, hein? Vou deixar aqui que eu sei que tem mais. Tem um monte atrás. Tem um monte atrás de mim. Vai morrer. Já morreu. Vai morrer também. Tem um monte atrás de mim. Tem muitos bumbis, cara. Então fica atacando, tá em cima. Vou deixar aqui sozinho. Vou rolar pra trás. Ah, atirei todos lá, ninguém morreu. Ah, não, eu morri. Conta, conta! 35, 13! 35, 13! Não, faltou pouquinho! Nossa, mas só porque isso não está me custando nada. Não, se eu tivesse matado 20! Morre não! Não, eu estava indo para o monte, tudo que eu matei estava ali. Olha, dá para você ver a tela, o tanto que tem. Vou te dar uma vuta aqui, te ajudar e vou vazar. Ai, eu perdi. Como é que você tem uma arma? Não, não, mas... É uma bosta, eu vou fazer parte de baixo. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Matamos 40, amor Oh, falta pouco Ah, faltou 3 3 Isso foi terrível A única coisa que você está detonando aí é o meu filme Podemos tentar de novo Oh, amor, 3 zumbis, sabe? Ótimo 3 3, 3 zumbis Botou o moço, você tem que matar muito Você está no trem, cara Segurei o dedo aqui Nossa, eu estou subindo Não, não, estou perdendo tempo Agora não vai dar não Tomar porrada é aceitável Tomar porrada é aceitável Tomar porrada é aceitável, uma mordida Conseguimos Não conseguimos, o tempo nem acabou O tempo nem acabou, a gente não conseguiu, faltavam mais de 10 segundos Aqui está o seu dinheiro Eu estava ganhando dinheiro 500 reais só? Nossa Com imagens reais de um filme Vem cá, bora aí Não conseguimos E aí 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 Vamos procurar alguma coisa aqui, vai até o bazar e encontre asas. Nessa área branca, só nessa área branca que tem um mapa aí, encontrar uma mulher por aí. Achei que era mulher. Se matou muito. Ele está com a Sun e o fenil nitrato está preso no porta-malas do carro. Segurou o botão para atirar? Pode segurar, é bala infinita mesmo. Ali não está, não quer arma nem a nossa. Tem que gostar do doce. Então vai mesmo fazer isso? Ryan não gosta de se desapontar. Você deve ser bem durão. Se não morrer com isso, eu acho que terei uma ótima oferta para você. Amor, vou salvar? Espera aí que eu vou salvar essa gravação. Aí depois a gente continua ou não? Porque eu estou com medo de perder ela. Nossa, meu Deus. Será que está aqui faz duas horas? Eu não vou entender que eu não vou falar. Tchau, tchau.